Céu e Inferno, de Aldous Uxley, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Prólogo. Este livro é sequência do ensaio sobre a experiência com a mescalina, publicada em 1954 sob o título de As Portas da Percepção. Para uma pessoa cuja lâmpada da visão jamais se ilumina espontaneamente, a experiência com a mescalina é duplamente esclarecedora. Lança um feixe de luz sobre regiões até então desconhecidas de sua própria mente e, ao mesmo tempo, ilumina indiretamente outros espíritos mais bem aquinoados que o seu, em matéria de visão. Refletindo sobre sua experiência, ela chega a uma compreensão nova e mais perfeita dos modos pelos quais essas outras mentes percebem, sentem e pensam, das noções cosmológicas que lhes parecem axiomáticas, bem como das obras de arte meio das quais elas se veem levadas a exprimir-se. Nas páginas que se seguem, procurei apresentar, mais ou menos ordenadamente, os resultados dessa nova compreensão a que cheguei. H. Na história da ciência, o colecionador de espécimes precedeu o zoologista e seguiu as pegadas dos expoentes da teologia natural e da magia. Deixou de estudar os animais com o espírito dos autores de bestiários, em que a formiga representava a engenhosidade. A pantera, estranho que possa parecer, era um emblema de Cristo, e a Doninha constituía um escandaloso exemplo de desenfreada lacívia. Mas, a não ser de forma muito incipiente, ele não era ainda um fisiologista, um ecologista ou um estudioso do comportamento dos animais. Sua preocupação primeira consistia em fazer um levantamento, em recolher, matar, empalhar e descrever tantos animais quantos lhe fosse dado apanhar. Tal e qual a terra de há um século, nossa mente ainda possui suas misteriosas áfricas e amazônias, seus ignotos borneus. Com relação à fauna dessas regiões, ainda não somos zoologistas, não passamos de naturalistas e colecionadores de espécimes. Essa constatação é triste, mas temos de nos conformar com ela e fazer o melhor que nos for possível. Embora humilde, a tarefa do colecionador tem de ser feita, antes que possamos prosseguir para trabalhos científicos mais elevados, a classificação, a análise, a experimentação e a elaboração da doutrina. Da mesma forma que a girafe e o ornitorrinco, as criaturas que habitam essas regiões mais remotas da mente são incrivelmente inverossímeis. E, não obstante, existem, são constatáveis pela observação. Como tal, não podem ser ignoradas aqueles que procuram realmente compreender o mundo em que vivem. É difícil, é quase impossível falar de fatos mentais, a não ser meio de analogias tomadas de empréstimo ao universo que nos é mais familiar, o das coisas materiais. Se me vali de metáforas geográficas e zoológicas, não foi simples capricho, apenas para ser jocoso, e sim porque tais figuras exprimem, com bastante vigor, a dissemelhança essencial das regiões longínquas da mente, a completa autonomia e autossuficiência de seus habitantes. A mente humana é composta do que poderemos chamar de um velho mundo de seu consciente, e, para além de um mar divisório, de uma série de novos mundos, as não muito longínquas virgínias e carolinas de seu subconsciente coletivo, com sua flora de símbolos e suas tribos de hábitos nativos, e além, muito além, do outro lado de vasto oceano, finalmente os antípodes da consciência cotidiana, o mundo da experiência visionária. Quem for para Nova Galas do Sul verá marsupiais assaltar pelas campinas. Também quem buscar os antípodes do consciente há de encontrar criaturas de toda espécie, no mínimo tão estranhas quanto o canguru. Ninguém as inventa, do mesmo modo pelo qual ninguém inventa os marsupiais. Elas têm vida própria, em completa independência. O homem não as pode controlar. Tudo o que pode fazer é ir para o equivalente mental da Austrália e olhar em torno de si. Há pessoas que jamais descobrem, conscientemente, seus antípodas. Outras podem lá chegar a caso. No entanto, para outras é fácil chegar a essa região e dela regressar quando bem lhes a prover. Para um naturalista da mente, o colecionador de espécimes psicológicos, o principal é conseguir um método seguro, fácil e de confiança, que lhe permita transportar-se, e a outros, do velho para o novo mundo, do continente das vacas e dos cavalos familiares para o do canguru e do ornitorrinco. Existem dois métodos para isso. Nenhum dos dois é perfeito, mas ambos são suficientemente eficientes, fáceis e seguros para justificar sua adoção àqueles que sabem o que estão fazendo. No primeiro caso, a alma é transportada para seu longínquo destino no meio de uma droga, a mescalina ou o ácido lisérgico. No segundo, o veículo é de natureza psicológica, e a passagem para os antípodes da mente se faz pelo hipnotismo. Ambos os métodos transportam a percepção para a mesma região, mas a droga possui maior alcance e leva seus passageiros até mais longe, no interior da terra incógnita, comum e que produz a hipnose e tais efeitos. Não o sabemos, mas isso tampouco nos interessa. No caso presente, tudo o que precisamos, no momento, é registrar o fato de que alguns pacientes são transportados, no transe hipnótico, para uma região e dos antípodes da mente onde encontrarão o equivalente dos marsupiais singulares entidades psicológicas que levam uma vida autônoma, de acordo com as leis de sua própria existência. Quanto aos efeitos fisiológicos da mescalina, já possuímos algumas noções. Ela, possivelmente, interfere com os sistemas enzimáticos que regulam o funcionamento do cérebro. Tal atuação diminui a eficiência deste como instrumento destinado a dirigir a mente para os problemas da vida na superfície de nosso planeta. Essa redução do que podemos chamar de eficiência biológica do cérebro parece permitir o acesso de certas classes de acontecimentos mentais ao consciente, acontecimentos esses que são normalmente eliminados não possuírem valor, do ponto de vista da sobrevivência. Intrusões semelhantes de material biologicamente destituído de importância, e de interesse estético e, vezes, de grande valor espiritual, podem dar-se em razão de doenças ou fadiga. Isso também pode suceder como decorrência do jejum ou de um período de reclusão em meio à escuridão e um completo silêncio. Uma pessoa sob influência da mescalina ou do ácido lisérgico deixará de ter visões se receber uma grande dose de ácido nicotínico. Isso ajuda a explicar a eficiência do jejum como produtor de visões. Reduzindo a taxa de açúcar disponível, o jejum reduz a eficiência biológica do cérebro e torna-se impossível o acesso ao consciente de material desprovido de valor, do ponto de vista da sobrevivência. Além do mais, causando uma deficiência de vitaminas, remove do sangue aquele conhecido eliminador de visões, o ácido nicotínico. Outro inibidor das visões é a experiência rotineira, diária, perceptiva. Os psicologistas experimentais chegaram à conclusão de que, se confinarmos um homem a um ambiente restrito, onde não haja luz, ruído ou odores, e se o mergulharmos em um banho tépido, onde haja apenas um objeto quase imperceptível que ele possa tocar, o paciente em breve começará a ver coisas, ouvir coisas e a ter estranhas sensações no corpo. Milarepa, em sua caverna no Himalaia, e os anacoretas da Tebaida seguiram, em essência, o mesmo método e atingiram, de modo geral, os mesmos resultados. Um milhar de quadros das tentações de Santo Antônio dão testemunha da eficiência da dieta limitada e do ambiente restrito. E evidente que o ascetismo possui uma dupla motivação. Não é só pretender espiar culpas passadas e evitar punições futuras que homens e mulheres torturam seus corpos. É também porque anseiam visitar os antípodes da mente e fazer um pouco de vilegiatura visionária. Sabem, empiricamente, e louvando-se em informações de outros ascetas, que o jejum e o ambiente confinado transportá-los aonde quer que desejem ir. Sua autopunição poderá ser a porta do paraíso. Do ponto de vista de um habitante do velho mundo, os marsupiais são incrivelmente estranhos. Mas singularidade não é a mesma coisa que é caso. Pode faltar verossimilhança ao canguru, mas sua improbabilidade se repete e obedece a leis nítidas. O mesmo se dá com as entidades psicológicas que habitam as mais remotas regiões de nossa mente. As experiências realizadas sob a ação da mescalina ou da hipnose profunda são realmente estranhas. Mas são estranhas com uma certa regularidade. Estranhas dentro de um modelo. Quais as características comuns que esse modelo imprime a nossas experiências visionárias? A primeira e a mais importante é a experiência da luz. Tudo o que é visto pelos que visitam os antípodes da mente é intensamente iluminado e parece possuir um fulgor que emana de si mesmo. Todas as cores são intensificadas a um grau muito além do encontrado em nosso estado normal, ao mesmo tempo em que se aguça de modo extraordinário a capacidade da mente para identificar ligeiras variações de tonalidade e matiz. Sob esse aspecto, existe uma grande diferença entre essas experiências visionárias e o comum dos sonhos. A maior parte destes é destituída de cores, ou então é apenas parcial ou discretamente colorida. Outro lado, as visões com que deparamos sob a influência da mescalina ou da hipnose são sempre de um colorido intenso e, podemos mesmo afirmar, de um brilho preternatural. O professor Calvin Hall, que tem coligido informações sobre muitos milhares de sonhos, diz-nos que cerca de dois terços de todos eles são em preto e branco. Apenas um, dentre cada três sonhos, é colorido ou apresenta um pouco de cor. Uns poucos indivíduos sonham sempre em cores e outros só têm sonhos em preto e branco, mas a maioria sonha ora em cores ou ora não. E esta última alternativa é a mais frequente. Chegamos à conclusão, escreve o Dr. Hall, de que a presença da cor nos sonhos não nos proporciona qualquer informação sobre a personalidade do indivíduo. Concordo com essa conclusão. A cor nos sonhos e visões não nos diz mais sobre a personalidade do paciente do que o faz no mundo exterior. Um jardim em julho é percebido como sendo intensamente colorido. A percepção nos fala de raios solares, flores e borboletas, mas pouco ou nada sobre nós mesmos. Do mesmo modo, o fato de termos visto cores brilhantes em nossas visões em alguns de nossos sonhos apenas nos diz alguma coisa sobre a fauna dos antípodes da mente, mas absolutamente nada a respeito da personalidade que habita aquilo que denominei o velho mundo da mente. A maioria dos sonhos diz respeito aos desejos e impulsos instintivos do paciente, bem como aos conflitos que surgem quando esses desejos e impulsos são freistrados uma desaprovação do consciente ou um temor à opinião alheia. A história de tais impulsos e conflitos é contada em termos de símbolos dramáticos e, na maioria dos sonhos, tais símbolos são monocromáticos. Qual a razão para isso? Suponho que seja porque os símbolos, para ter valor, não precisam ser coloridos. As letras com que escrevemos acerca das rosas não necessitam ser vermelhas, e podemos descrever o arco-íris meio de sinais negros sobre o papel branco. Os compêndios são ilustrados com gravuras achuradas e fotogravuras a meios tons, o que não impede possam esses diagramas e imagens monocromáticos representar as informações que se deseja. O que é bastante para o consciente desperta o selo há também, evidentemente, para nosso subconsciente, que constata ser possível exprimir suas mensagens meio de símbolos não coloridos. A cor acaba sendo uma espécie de pedra de toque da realidade. O que é real é colorido. O que é freoto de nossa imaginação, associado ao poder criador de nosso intelecto, é desprovido de cores. Isso, mundo exterior é percebido em cores. Os sonhos, que não são objetivos e sim fabricados nosso subconsciente, são, via de regra, produzidos em preto e branco. As imagens do mundo do inconsciente são simbólicas. Mas, uma vez que, como indivíduos, não as fabricamos e sim as encontramos lá no inconsciente coletivo, elas apresentam ao menos algumas das características da realidade objetiva e são coloridas. Os habitantes não simbólicos dos antípodes da mente existem em si mesmos e, tal qual ocorre no mundo exterior com as coisas objetivas, são coloridos. Na verdade, eles são muito mais intensamente coloridos que estas últimas. Isso pode ser explicado, ao menos em parte, pelo fato de que nossas percepções do mundo exterior são normalmente toldadas pelos conceitos verbalistas, em termos dos quais realizamos nosso pensamento. Estamos sempre buscando converter coisas em símbolos para as mais inteligíveis abstrações de nossa própria invenção. Mas, assim fazendo, estamos roubando a essas coisas uma boa parte de sua essência ingênua. Nos antípodas da mente estamos quase que completo livres da linguagem, fora do sistema de raciocínio conceptual. Em consequência, nossa percepção das visões possui todo freias cor, toda a intensidade primeva das experiências que algum dia foram verbalizadas ou assimiladas a abstrações inanimadas. Sua cor resplandece com um brilho que nos parece preternatural porque é, em verdade, completamente natural, e natural no sentido de não ter sido, em absoluto, artificializada pelos conceitos linguísticos ou científicos, filosóficos ou utilitários, meios pelos quais, normalmente, reconstruímos o mundo objetivo em nossa própria concepção, tristemente humana. Em seu Cantliof Vision, o poeta irlandês Georgie Rousseau analisou suas experiências visionárias com notável agudeza. Quando medito, escreveu ele, Sinto, nos pensamentos e nas imagens que se acumulam em torno de mim, os reflexos da personalidade. Mas também há janelas na alma, através das quais podemos ver imagens criadas, não pela imaginação humana, mas pela concepção divina. Nossos hábitos linguísticos nos induzem a erros. Assim, exemplo, costumamos dizer imagino quando deveríamos ter dito, a cortina estava descerrada e eu pude ver. Espontâneas ou induzidas, as visões nunca são propriedade nossa. A memória individual nada tem a ver com elas. O que as visões nos revelam são coisas inteiramente estranhas para nós. Citando a frease de Sir William Herschel, não há relação ou semelhança com quaisquer objetos recentemente observados ou mesmo imaginados. Quando surgem faces, jamais são as de amigos ou conhecidos. Estamos fora do velho mundo, explorando os antípodas. Para a maioria de nós, e durante a maior parte do tempo, o mundo de nossa vida cotidiana se apresenta bastante sombrio e monótono. Mas, frequentemente para uns poucos, e vez outra para um bom números, vem até nós algo do brilho da experiência visionária que, mesclando-se com a percepção comum, faz com que o mundo do consciente se transfigure. Embora ainda guardando suas características, o velho mundo adquire as qualidades dos antípodas da mente. Eis abaixo uma descrição perfeitamente característica dessa transfiguração. Eu estava sentado à beira-mar, ouvindo vagamente um amigo que discorria com veemência sobre algo que apenas me aborrecia. Inconscientemente, fitei um punhado de areia que colheram na mão quando, de repente, dei-me conta da delicada beleza de cada grãozinho. Ao invés de amorfa, verifiquei que cada partícula possuía uma forma geométrica perfeita, com arestas vivas, de cada uma das quais partia um brilhante feixe de luz. Enquanto cada minúsculo cristal refugia qual arco e iris os raios cruzavam-se e recruzavam-se, formando delicados desenhos de uma beleza tal que perdia o lento e então, de inopino. Meu consciente iluminou-se e eu percebi, de modo vivido, como fora criado o universo, partículas materiais que, embora pudessem ser amorfas e inanimadas, estavam, não obstante, preenches desse intenso e vital beleza. Um segundo ou dois o mundo inteiro surgiu diante de mim qual resplendor de glória. Quando isso se dissipou, deixou-me com algo que jamais esqueci e que constantemente me faz recordar a beleza encerrada em cada átomo que nos envolve. Jorge Rousseau também nos fala de ter visto o mundo iluminado um inexedível esplendor de luzes, de ver-se admirando panoramas tão belos quanto o paraíso perdido, de observar um mundo onde as cores eram mais brilhantes e puras, o que não as impedia de criar uma mais suave harmonia. E, em outra passagem, os ventos eram resplandecentes e tinham a limpidez do diamante, embora possuíssem a cor intensa da opala. Enquanto fulguravam pelo vale, percebi que estava imerso unidade áurea e que éramos nós que estávamos cegos para ela, que jamais se afastara do mundo. Muitas descrições semelhantes podem ser encontradas entre as obras dos poetas e a literatura religiosa mística. Exemplos disso são a Odiont Intimation Esophie Immortalitin e a Lichedode, de Wordsworth, certas obras líricas de George Herbert e Henri Valgan, o Centuri Esophie Meditations de Traerne, A passagem da autobiografia de Surin, em que ele descreve a miraculosa transformação de um jardim interno de mosteiro em um fragmento de paraíso. A luz e a cor preternaturais são fenômenos comuns a todos os transes visionários. E, de par com elas, surge com igual constância uma sensação de ampliação dos valores. Os objetos luminosos que vemos nos antipodes da mente possuem significado, e esse significado é, de certa forma, tão intenso quanto sua cor. Significado, aqui, se identifica com existência, pois nessa região os objetos não existem a não ser para si mesmos. As imagens que surgem nos limites anteriores do subconsciente coletivo possuem uma significação que está ligada aos fatos básicos da vida do homem, mas nos confins do mundo visionário temos diante de nós fatos que, a semelhança dos da natureza externa, independem dos homens, tanto individual como coletivamente, e existem em função de si mesmos. Seu valor consiste precisamente nisto. Eles são exclusivamente eles mesmos e, assim sendo, constituem manifestações da objetividade essencial, da outra face não humana do universo. Luz, cor e importância não existem em si mesmas. Elas modificam os objetos ou são estes manifestadas. E haverá classes especiais de objetos comuns a maior parte das experiências visionárias. Penso poder afirmar que sim. Sob a ação da mescalina e do hipnotismo, bem como nas visões espontâneas, certos tipos de experiências perceptivas se repetem com frequência. A experiência típica com mescalina ou ácido lisérgico principia pela percepção de formas geométricas coloridas, móveis e animadas. Com o tempo, a geometria pura se torna concreta, e o paciente não mais percebe desenhos, mas coisas contendo desenhos, tais como tapetes, entalhes e mosaicos. A isso se seguem vastos e complicados edifícios em meio a paisagens que mudam continuamente, passando do esplendor a um esplendor mais intensamente colorido, da grandiosidade a uma grandiosidade ainda maior. Figuras heroicas, do tipo do ser afim de Black, podem fazer sua aparição, sozinhas ou em multidões. Animais fabulosos movem-se pela cena. Tudo é original e surpreendente. Quase nunca o visionário vê algo que lhe recorde seu passado. Ele não se lembra de cenas, pessoas ou objetos, nem tampouco os inventa. Apenas contempla uma nova criação. A matéria-prima para tal criação lhe é fornecida pelas experiências visuais da vida cotidiana, mas a moldagem desse material em formas é obra de alguém que, é mais certo, não será o indivíduo que inicialmente as experimentar ou que posteriormente delas se havia recordado e sobre elas refletiu. Essas formas são a obra de um compartimento mental altamente diferenciado, sem qualquer ligação visível, emocional ou volitiva, com os objetivos, interesses ou sentimentos da pessoa em causa. A seguir cito, ora textual ora resumidamente, a opinião de Oher mitiu sobre o mundo das visões ao qual ele foi transportado pelo peyute, o cacto que constitui a fonte natural da mescalina. Ao entrar naquele mundo, viu ele uma série de pontos estrelados que se assemelhavam a freagumentos de vidro pintado. Em seguida surgiram delicadas películas flutuantes de cor. Estas foram substituídas uma súbita investida de um sem número de pontos de luz branca que varriam o campo visual em todas as direções. Em seguida, surgiram zigzags de cores muito vivas, que se foram transformando em grossas nuvens de matizes ainda mais vivos. Vieram então edifícios e, mais tarde, paisagens. Havia uma torre gótica de primoroso formato, ornada de estátuas desgastadas, nos portais e em cantoneiras de pedra. Enquanto eu a contemplava, cada saliência, cornija e mesmo junção das pedras ia sendo, a pouco e pouco, coberta a cachos do que pareciam ser enormes pedras preciosas, alguns dos quais lembravam mais pencas e freutas transparentes. Tudo parecia possuir uma luz interior. A torre gótica cedeu seu lugar a uma montanha, a um penhasco de inconcebível altura, a uma colossal garra de pássaro, esculpida na rocha, projetando-se sobre o abismo, a um infindável desdobrar de tapeçarias coloridas e uma fluorescência de novas pedras preciosas. Finalmente, surgiram ondas verdes e purpúrias a quebrassem uma praia juntamente com miríades de luzes de cores idênticas às das ondas. Cada experiência como escalina, cada visão obtida a hipnotismo, é ímpar. Mas todas pertencem, nitidamente, ao mesmo tipo. Os panoramas, as edificações, os cachos de gemas, as formas brilhantes e intricadas, essas são, em sua atmosfera de luzes, cores e valores preternaturais, as matérias-primas com que são elaborados os antípodes da mente. Não tenho a menor ideia do porquê desse fato. Sei apenas que isso é uma constatação da experiência que, gostemos ou não, temos de aceitar da mesma forma que vemos-nos forçados a admitir a existência dos cangurus. Mas passemos desses fatos da experiência com visões para os relatos, preservados em todas as tradições culturais, sobre os outros mundos, os mundos habitados pelos deuses, pelos espíritos dos mortos, pelo homem em seu primitivo estado de inocência. Lendo essas descrições, ficamos imediatamente surpreendidos com a grande semelhança existente entre as visões induzidas ou espontâneas, e os seus e países de fadas da religião e do folclore. Luz preternatural, intensidade preternatural do colorido, importância preternatural, tais são as características de todos os outros mundos e idades aureas. E, praticamente em todos os casos, essa luz de importância preternatural brilha em um panorama de tão inexedível beleza que não há palavra para descrevê-lo. É o que acontece na tradição greco-romana, em que vamos encontrar o belíssimo Jardim das Espéredes, os Campos Elísios e a radiosa Ilha de Léuque, para a qual Aquiles foi transportado. Menon foi para outra ilha iluminada, lá para o Levante. Ulisses e Penélope viajaram na direção oposta e foram gozar sua imortalidade com Circe, na Itália. Ainda mais para o Oriente ficavam as Ilhas da Bem-Aventurança, citadas em primeiro lugar Isildo, e de cuja existência havia tanta certeza, ainda no século I a.C., que Sertório planejou enviar, da Espanha, uma freota para descobri-las. Vamos encontrar novamente menção a maravilhosas ilhas encantadas no folclore dos Celtas e, do outro lado do mundo, no dos japoneses. E entre Avalon, no extremo ocidental, e Oroizã, no extremo oriental, se situa a terra de Utarakuru, o outro mundo dos hindus. A terra, diz-nos o Ramayana, é irrigada a lagos onde há lotos de ouro. Existem milhares de rios cobertos de folhas da cor da safia e do lápis lazuli, e os lagos, resplendentes qual o sol da manhã, são adornados aureus canteiros de lotos de flores rubras. Toda a região em torno é recamada de joias e pedras preciosas, com alegres canteiros de lotos azuis, de pétalas douradas. Em vez de areia, pérolas, preciosas gemas de ouro formam as margens dos rios, sobre os quais pendem a árvores de ouro cintilante. Essas árvores são perpetuamente adornadas de flores e freutos que despendem suave e freagrância e estão sempre povoadas de pássaros. O Taracuru, como vemos, lembra as paisagens das experiências com mescalina, pela profusão de pedras preciosas. E essa característica comum há, praticamente, todos os outros mundos da tradição religiosa. Todos os paraísos são repletos de gemas ou, no mínimo, de objetos semelhantes às gemas que lembram, no dizer de Oir Miteu, freiotos transparentes. Eis, exemplo, a versão de Ezequiel sobre o Jardim do Éden. Estiveste no Éden, o Jardim de Deus, cobriam-te todas as pedras preciosas, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onyx, o jaspe, a safira, a esmeralda e o rubi, e o ouro e o exoquerubim ungido que, coberto tinhas andado de um para outro lado, em meio às pedras de fogo. Os paraísos budistas também são adornados com pedras de fogo. Assim, o paraíso ocidental da seita da terra virgem é recoberto de prata, ouro e berilo, tem lagos com margens recamadas de pedrarias, onde há uma profusão de ilusentes lotos, em meio aos quais se acham entronizados os bodizadas. Na descrição de seus outros mundos, celtas e teutões falam muito pouco em pedras preciosas, mas se referem muito a outra substância que, para eles, era igualmente maravilhosa, o vidro. Os galeses possuíam uma terra bem-aventurada que chamavam Inesvitrim, a ilha de vidro. E um dos nomes do reino dos mortos dos germânicos era Glasberg, terra do vidro. Também o apocalipse se refere ao de vidro. A maior parte dos paraísos é adornada de edifícios, e estes, tal qual as árvores, as águas, os montes e as campinas, refugiem de pedrarias. Todos conhecemos a Nova Jerusalém, e sua muralha for erigida em Jaspe, e a cidade de ouro puro e vidro cristalino. E os alicerces da muralha da cidade eram inteiramente ornados de pedras preciosas. Descrições semelhantes podem ser encontradas na literatura doutrinária do brahmanismo, do budismo e do islamismo. O céu é sempre uma região de pedras preciosas. Qual a razão para isso? Os que raciocinam baseados em todas as atividades humanas, dentro de um quadro de referência social e econômica, hão de encontrar respostas deste gênero. As gemas são raríssimas na Terra. Poucos as possuem. A fim de encontrar uma compensação para isso, os doutrinadores dessa maioria assolada pela pobreza recobriram seus paraísos imaginários de pedras preciosas. Essa hipótese do tesouro no céu contém, sem dúvida, alguma verdade, mas não consegue explicar que as pedras preciosas chegaram a ser consideradas como tal em nosso mundo. O homem tem consumido tempo, energias e dinheiro, em enorme escala, para encontrar, explorar e lapidar essas pedras brilhantes, que o utilitário não consegue oferecer explicação para um tão fantástico comportamento. Mas, tão logo se levam em conta os fatos da experiência visionária, tudo se aclara. Nas visões, o homem encontra uma profusão do que Ezequiel chama de pedras de fogo e o Hermite ou descreve como freutos transparentes. Essas coisas têm luz própria, exibem um colorido preternatural e possuem um valor também extraterreno. Os objetos materiais que mais se assemelham a essas fontes de iluminação das visões são as pedras preciosas. Adquirir uma dessas pedras é possuir algo cuja preciosidade está assegurada pelo fato de elas existirem no outro mundo. Daí essa paixão, de outro modo inexplicável, que o homem possui pelas gemas, e essa atribuição que ele fez de virtudes terapêuticas e mágicas a tais pedras. A cadeia causai, disso estou certo, começa no outro mundo psicológico da experiência visionária, desce a terra e remonta novamente ao céu do outro mundo teológico. Sob esse aspecto, as palavras de Sócrates, no Fédon, assumem um valor novo. Existe, diz-nos ele, um mundo ideal, acima e além do mundo material. Nessa outra terra as cores são muito mais puras e esplendorosas do que cá embaixo as próprias montanhas. As pedras mesmas, possuem maior brilho e matizes mais belos. Sua nitidez e intensidade. As pedras preciosas deste mundo inferior, nossas apreciadíssimas cornalinas, nossos jaspis, esmeraldas, e todas as demais, não passam de minúsculos freagumentos dessas pedras das alturas. Na outra terra, não há pedra que não seja preciosa nem ceda em beleza quaisquer de nossas gemas. Em outras palavras, as pedras preciosas o são porque guardam uma débil semelhança com as luminosas maravilhas entrevistas pela percepção interior do visionário. O panorama desse mundo, diz Platão, é uma visão para espectadores bem-aventurados, pois ver as coisas tais como elas são em si mesmas é uma bênção suprema e inexprimível. Entre os povos que desconhecem o vidro ou as pedras preciosas, o céu é adornado, não com minerais, mas com flores. Na maioria dos outros mundos, descritos pelos escatologistas primitivos, crescem flores de um esplendor preternatural, e mesmo nos paraísos das religiões mais avançadas, refulgentes de pedrarias e de vidro, elas conservam seu lugar. Basta que nos lembremos do lótus das tradições brahmano e budista, das rosas e lírios do ocidente. Deus primeiro plantou um jardim. Essa afirmação encerra uma profunda verdade psicológica. A floricultura tem sua origem, ou, seja como for, uma de suas origens, no outro mundo dos antípodes da mente. Quando os fiéis oferecem flores diante do altar, estão devolvendo aos deuses coisas que eles sabem ou sentem, vagamente, serem originárias do céu. E essa devolução à sua origem não é mero simbolismo, é também uma questão de experiência imediata, pois o tráfego entre nosso velho mundo e seus antípodas, entrou aqui ou além, faz-se ao longo de uma estrada de dupla circulação. As gemas, exemplo, vêm do céu visionário da alma, mas também podem transportar a alma de volta a esse céu. Contemplando-as, os homens se sentem literalmente transportados, levados para essa outra terra do diálogo platônico, ao recanto encantado onde cada seixo é uma pedra preciosa. E efeitos semelhantes podem ser produzidos artefatos de vidro ou metal, candeeiros luzindo na escuridão, imagens e adornos de cores brilhantes, flores, conchas e penas ou panoramas vistos à luz transfiguradora da aurora ou do crepúsculo, como Xelê e Vioveneza, do alto dos montes e o Gâneos. Na verdade, podemos nos arriscar uma generalização e dizer que tudo o que, na natureza ou numa obra de arte, lembra esses objetos imensamente valiosos, dotados de luz interior, encontrados nos antípodes da mente, é capaz de induzir, ainda que de forma apenas parcial e atenuada, a experiência visionária. Quanto a isto, um hipnotizador nos dirá que, se um paciente puder ser induzido a fitar fixe e atentamente um objeto brilhante, poderá entrar em transe. E que, quer ele entre em transe ou apenas mergulhe em sono hipnótico, estará perfeitamente apto a ter visões interiores e, no primeiro caso, haver o mundo exterior transfigurado. Mas, finalmente, como que a vista de um objeto brilhante haverá de induzir um transe ou um estado de devaneio? Será isso, como afirmavam os vitorianos, simples questão de fadiga ocular de que venha a resultar uma exaustão nervosa generalizada? Ou será mais razoável explicar o fenômeno em termos puramente psicológicos, dizendo que a concentração, conduzindo ao monoideísmo, acaba produzir a dissociação? Há, em, ainda uma terceira hipótese, os objetos brilhantes podem recordar a nosso inconsciente as visões que ele desfreuta-nos antípodes da mente, e essas obscuras insinuações da vida no outro mundo são tão fascinantes que passamos a dar menos atenção a este mundo e, assim, nos tornamos capazes de experimentar, conscientemente, algo que, no inconsciente, jamais nos abandona. vemos, pois, que há certas cenas na natureza, certas classes de objetos, certas substâncias, que possuem o poder de transportar nossa mente para seus antípodas, para longe do aqui de todos os dias, conduzindo ao outro mundo da visão. De modo idêntico, no reino da arte encontramos certas obras, e até certos gêneros de obras, em que se evidencia o mesmo poder de arrebatar a mente do observador. Essas obras provocadoras de visões podem ter sido executadas com substâncias já disse produtoras de êxtase, tais como o vidro, os metais, as pedrarias ou suas imitações, ou então devem seu poder a representar, de modo particularmente expressivo, um objeto ou cena que possua tal faculdade. As obras que encerram o maior poder de transporte são as realizadas criaturas que já possuem, elas mesmas, experiência visionária, embora seja possível que artistas razoavelmente bons, seguindo uma fórmula já consagrada, criem obras que encerrem ao menos alguma força, de todas as artes propiciadoras de visões, as que estão mais à mercê de suas matérias-prima são, sem dúvida, a orivezaria e a joalheria. Os metais polidos e as pedras preciosas são tão intrinsecamente arrebatadores, que mesmo um vitoriano, até um joalheiro modernista, são artífices do êxtase. E, quando a esse encantamento natural do metal refugente e das pedras cintilantes, se acrescenta a magia das formas sublimes e das cores artisticamente combinadas, encontramos-nos em presença de um genuíno talismã. A arte religiosa sempre, e em toda parte, fez uso desses objetos propiciadores de visões. O santuário de ouro, a estátua Cris Elefantina, o símbolo ou imagem recobertos de pedrarias, os refulgentes paramentos do altar, são coisas que encontramos tanto na Europa contemporânea como no Egito Antigo, na Índia como na China, entre os gregos, os incas ou os aztecas. Os produtos da orivezaria são intrinsecamente inspiradores. Tem seu lugar no âmago de cada mistério, em tudo que é sagrado. Essa joalheria litúrgica sempre esteve associada com a luz de lâmpadas e velas. Para Ezequiel, a gema era uma pedra de fogo. Reciprocamente, a chama é uma gema viva, dotada de todo o poder arrebatador que pertence à pedra preciosa e, em grau menor, ao metal polido. Esse poder de transporte da chama aumenta na razão da profundidade da escuridão que a circunda. Os templos mais profundamente inspiradores são as cavernas de luz crepuscular, onde umas poucas velas dão vidas arrebatadoras preciosidades do altar. Não se pode dizer que, como produtor de visões, o vidro seja menos eficiente que as gemas naturais. Na verdade, sob certos aspectos, ele é ainda mais eficaz, pela simples razão de ser mais abundante que estas últimas. Graças ao vidro, todo um edifício, como a Sainte Chapelle e as Catedrais de Chartres e Sens, pode ser transformado em um mundo de enleve e êxtase. Foi o vidro que permitiu a Paolo Oxelo construir uma joia circular com 4 metros de diâmetro, seu grandioso vitral da ressurreição, talvez a mais extraordinária das obras de artes teseantes já produzidas. Não há dúvida de que, para os homens da Idade Média, a experiência visionária era de suprema importância. E tão valiosa era ela que não hesitavam em pagá-la em dinheiro arduamente ganho. No século XII, foram postas caixas de coleta nas igrejas visando a instalação e conservação dos vitrais coloridos. Suger, o abade de Sainte e Denis, contando-os que elas ficavam sempre repletas. Mas não se pode esperar, de artistas que se prezem, que se limitem a continuar repetindo o que seus pais já haviam feito com suprema perfeição. No século XIV, a cor cedeu seu lugar à grisalha, e os vitrais perderam sua faculdade de propiciar visões. Quando, no fim do século seguinte, o colorido voltou a predominar, os pintores em vidro tiveram o desejo, e para isso estavam tecnicamente preparados, de imitar a pintura da Renascença, mas dessa vez em vidros transparentes. Os resultados foram muito interessantes, mas suas obras não eram arrebatadoras da mente. Veio então a reforma. Os protestantes desaprovavam a experiência visionária e atribuíam a palavra impressa a uma virtude mágica. Em um templo de janelas claras, os fiéis poderiam ler suas bíblias e livros de orações sem que fossem tentados a fugir, do sermão, para o outro mundo. Do lado católico, os homens da contrarreforma viram-se abraços com duas ideias, criem-lhes que a experiência visionária era uma boa coisa, mas, outro lado, também acreditavam no supremo valor da imprensa. Nas novas igrejas, raramente eram instalados vitrais coloridos, e em muitos dos templos mais antigos substituíam-nos, parcial ou totalmente, vidro branco. A luz plena permitia aos fiéis acompanhar o ofício em seus livros, ao mesmo tempo em que lhes possibilitava contemplar as arrebatadoras obras criadas pelas novas gerações de escultores e arquitetos barrocos. Essas peças eram executadas em metal e em pedra polida. Para onde quer que o fiel se voltasse, encontraria o luzir do bronze, o suave brilho do mármore colorido ou a extraterrena alvura da estatuária. Nas raras ocasiões em que os promotores da contrarreforma fizeram uso do vidro, ele atuou como substituto do diamante, e não de rubis e safiras. O cristal facetado entrou na arte religiosa no século XVII e, nas igrejas católicas, chegou até nossos dias sob a forma de inúmeros lampadários. Do vidro, pintado ou lapidado, passemos para o mármore e outras pedras que aceitam um alto polimento e podem ser utilizadas em grande quantidade. O fascínio exercido tais pedras pode ser medido pelo tempo e trabalho consumidos em sua obtenção. Em Baalbek, exemplo, bem como a uns 300 ou 400 quilômetros mais para o interior, em Palmeira, encontramos, entre as ruínas, colunas de granito rosa e de açuã. Esses grandes monólitos foram extraídos no Egito Superior, transportados nilo abaixo em barcaças, cruzaram o Mediterrâneo até Bíblos ou Trípolis e, de lá em diante, foram puxados, bois, mulas e homens, montanhas acima, até uns e daí para o sul, até Baalbek, ou para leste, através do deserto, até Palmeira. Que obra de gigantes! E, do ponto de vista utilitário, com um maravilhosamente vazia. Mas é evidente que ela teria de possuir um objetivo, um objetivo situado em região que estava além da mera utilidade. Polidas até adquirirem o brilho de uma visão, as rosas colunas proclamavam seu visível parentesco com o outro mundo. A custa de enormes esforços, os homens haviam nas transportado de suas jazidas no Trópico de Câncer. E agora, como recompensa, as pedras estavam transportando seus transportadores pelo caminho dos antípodes da mente. Antiga Heliópolis, hoje famosas suas ruínas, está situada em fértil vale ao pé do Antilibano, a uns 60 quilômetros de Damasco. Duas vezes saqueada pelos árabes, em 748, e Tamerlão, em 1401 traço, foi completamente destruída em 1759 um terremoto. A questão da utilidade dos motivos que se situam além do utilitarismo surge, uma vez mais, com relação à cerâmica. Poucas coisas são mais úteis, mais absolutamente indispensáveis do que putes, pratos e jarros. Mas, ao mesmo tempo, poucos seres humanos preocupam-se menos com a utilidade das coisas que os colecionadores de porcelana e de barro vitrificado. Dizer que essas pessoas têm fome de beleza não é uma explicação satisfatória. A invariável fealdade dos lugares onde se encontram com tanta frequência belas peças de cerâmica é uma prova suficiente de que o anseio desses colecionadores não está no belo em todas as suas manifestações, mas apenas em um gênero especial de beleza, a graça dos reflexos das superfícies curvas, do suave brilho da argila vitrificada, das superfícies luzentes e polidas. Em outras palavras, a beleza que transporta quem a observa porque ela lhe faz lembrar, implícito ou explicitamente, o brilho e as cores preternaturais do outro mundo. Antes de tudo, a arte do oleiro é um artesanato secular, mas é ao mesmo tempo uma arte a qual seus inúmeros cultores se têm dedicado com um respeito quase idolatra. No entanto, de tempos em tempos, vem ela sendo posta a serviço da religião. Vamos encontrar azulejos nas mesquitas e, aqui e ali, em igrejas cristãs. Da China nos vem luzentes imagens de cerâmica representando deuses e santos. Na Itália, Luca Delia Robia criou um céu de vitre ou anil para suas brilhantes e níveis as madonas e meninos deuses. A argila cozida é mais barata que o marmor e, se convenientemente trabalhada, quase tão arrebatadora. Platão e, durante um florescimento posterior da arte religiosa, Santo Tomás de Aquino afirmavam que as cores vivas e puras faziam parte da verdadeira essência da beleza artística. Um matice, nesse caso, deveria ser intrinsecamente superior a um guia ou um rembrande? Basta que se traduzam as abstrações do filósofo para termos concretos, e verificar-se-á que essa fórmula geral de beleza meio de cores puras e brilhantes é absurda. Mas, embora insustentável nos termos em que foi posta, a vineranda teoria não é inteiramente destituída de fundamento. Cores puras e brilhantes são características do outro mundo. Em consequência, As obras de arte assim pintadas são suscetíveis de, em circunstâncias favoráveis, transportar, na direção de seus antípodas, a mente de quem as observe. As cores puras e brilhantes não fazem parte da essência da beleza, na acepção geral dessa palavra, e sim, tão usualmente, de um tipo especial de beleza, a visionária. As igrejas góticas e os templos gregos, as estruturas do século XIII de nossa era e do século V antes de Cristo, todas elas eram vivamente coloridas. Para os gregos, bem como para os homens da Idade Média, essa arte de feira de amostras e de museu de cera era, evidentemente, arrebatadora. Para nós, ela se nos afigura deplorável. Preferimos nossos prachíteles puros, nossos mármoreis e calcários ao natural, que haverá nosso gosto de ser tão diferente, sob esse aspecto, do de nossos antepassados. A razão, creio eu, é porque nos tornamos demais acostumados aos pigmentos puros e brilhantes para nos deixarmos impressionar eles. Admiramos, naturalmente, quando os vemos em uma obra grandiosa ou sutil. Mas eles, em si, não mais nos arrebatam. Os saudosistas queixam-se da monotonia das cores de nossos dias e traçam um paralelo, que nos é desfavorável, com o brilho alegre do tempo antigo. Mas, na realidade, há uma profusão muito maior de cores no mundo atual do que no antigo. O lápis lazul e a púrpura de tiro eram preciosas raridades. Os ricos veludos e brocados dos guarda-roupas principescos, as tapeçarias tecidas ou bordadas dos tempos medievais e do começo de nossa era estavam restritos a uma minoria de privilegiados. Mesmo os grandes da terra só dispunham de uma quantidade bem reduzida desses arrebatadores tesouros. Ainda no século XVII, os monarcas possuíam tão poucos móveis que tinham de viajar de um para outro palácio seguidos carroças repletas de bachelas, roupa de cama, tapetes e cortinas. A grande massa da população só dispunha de pano tecido em casa e de uns poucos corantes vegetais. Para a decoração interna de seus lares tinha de contentar-se, no máximo, com as cores que a terra lhe proporcionava. Mas, via de regra, o chão era de alvenaria e as paredes, de estéreo, nos antípodos da mente de cada um jazia o outro mundo, onde a luz e as cores eram extraterrenas. Havia gemas ideais e ouro e real. Mas, diante de cada par de olhos, surgia apenas a negra miséria da choupana que lhe servia de lá, a poeira ou a lama da rua de aldeia, o branco sujo, os verdes desbotados e encardidos da roupa andrajosa. Daí aquela sede febril, quase desesperada, cores puras e brilhantes, bem como o violento efeito elas produzido sempre que, no templo ou na corte, faziam sua aparição. Hoje em dia, a indústria química produz tintas e corantes de uma variedade infinita e em grande abundância. Há, no mundo moderno, cores vivas em quantidade suficiente para permitir a confecção de bilhões de flâmulas e revistas coloridas, de milhões de sinais de tráfego, de luzes traseiras, carros de bombeiros e de empresas de refrigerantes a centenas de milhares, tapetes, papéis de parede e arte abstrata aos quilômetros quadrados. A familiaridade traz consigo a indiferença. Já vemos cores puras e brilhantes em demasia nas lojas americanas, para que as achemos intrinsecamente arrebatadoras. E, neste ponto, cumpri-nos a sinalar que, com sua assombrosa capacidade para nos proporcionar o máximo de suas melhores criações, a moderna tecnologia está tendendo para desvalorizar os produtores de estases tradicionais. A iluminação de uma cidade, exemplo, era outrora um acontecimento raro, reservado para as vitórias e festas nacionais, a canonização de santos e a coroação de reis. Hoje ela se processa todas as noites e celebra as virtudes de marcas de cigarro, bebidas e pastas de dentes. Na Londres dia e meio século, as letras luminosas a projetar-se contra o céu eram uma novidade, e tão raras eram que rasgavam o manto da noite com as pedras de um adereço. Da outra margem do Tâmisa, na velha Chutitoer, as letras douradas e rubras eram encantadoramente belas, uma féere. Hoje não há mais encantamento. O neon está em toda parte e, assim sendo, perdeu seu efeito sobre nós, a não ser, talvez, o de nos fazer lembrar, saudosos, as noites de antanho. Só a luz dos refletores é que as coisas readquirem aquele valor extraterreno que, nera da candeia e da vela, ou mesmo na do gás e da lâmpada de filamento de carvão, emanava quase que de qualquer ilha de luz que brotasse nas trevas infinitas. Batidos pelos refletores, o Fórum Romano ou a Notre Dame de Paris são formas fantásticas, que têm o poder de transportar a mente de quem os observe para um outro mundo. A tecnologia moderna está tendo, sobre o vidro e os metais polidos, o mesmo efeito desvalorizante já mencionado com relação à iluminação e às cores puras e vivas. João de Pátimos e seus contemporâneos só podiam conceber paredes de vidro na Nova Jerusalém. Hoje em dia elas constituem coisa corriqueira em qualquer edifício de escritórios ou residências modernas. E essa abundância de vidro tem sido acompanhada, paripassu, idêntica à abundância de cromados e niquelados, de alumínio e aço inorcidável, de um sem número de ligas, novas e velhas. As superfícies metálicas piscam para nós nos quartos de banho, brilham na pia da cozinha, saem falseando, estrada fora, em automóveis e trens. Aqueles suntuosos reflexos de superfícies converstias, que tanto fascinaram Rembrandt, a ponto de eles jamais se cansar de representá-las em seus quadros. São hoje coisas banais no lar, na rua e na fábrica. Desapareceu o refinamento do prazer em comum. O que, outrora, constituiu um extraordinário enlevo de visionário foi agora transformado em pedaço de linole desprezado. Tratei, até aqui, apenas dos objetos propiciadores de visões e de sua desvalorização psicológica, produzida pela tecnologia moderna. É tempo de apreciarmos, agora, os artifícios puramente artísticos, meio dos quais foram criadas as obras de arte desse gênero. A luz e a cor tendem a adquirir características extraterrenas quando vistas em meio à escuridão. A crucificação, de Freio Angélico, existente no Museu do Louvre, possui um fundo negro. O mesmo se dá com os afreiascos da paixão, pintados Andréa de Castagno para as freieiras de Santa Polônia, em Florença. Daí o valor visionário, o estranho poder arrebatador dessas obras extraordinárias. Em modalidade artística e psicológica inteiramente diversa, o mesmo artifício foi empregado goia em suas águas fortes. Aqueles homens alados, aquele cavalo equilibrado sobre a corda, a imensa e horrível encarnação do terror, todos realçados, como se iluminados refletores, contra um fundo de impenetrável negrume. Com a criação da técnica do claro-escuro, nos séculos XVI e XVII, a noite deixou o plano de fundo e se instalou no quadro, que se tornou o palco de uma espécie de luta de maniquelos entre a luz e a sombra. Ao tempo em que foram pintadas, essas obras devem ter possuído um grande poder arrebatador. Para nós, que já vimos uma grande quantidade de obras dessa espécie, a maioria delas nos parece apenas teatral. Mas umas poucas, tais como o entombemente, de Caravagio, uma boa doze de mágicas pinturas de Georges de Latour IV e todos esses visionários Rembrandts, em que as luzes têm a intensidade e a expressão do fulgor dos antípodes da mente, em que as sombras estão preens de potencialidade, aguardando a ocasião de se tornarem reais, de se fazerem notadas nosso consciente. Umas poucas, dizíamos, ainda conservam seu encantamento. Na maioria dos casos, o motivo ostensivo dos quadros de Rembrandt é retirado da vida real ou da Bíblia, um menino estudando ou banho de Betsabé, uma mulher vadeando um pântano ou Cristo diante de seus juízes. Mas, de quando em vez, essas mensagens do outro mundo são transmitidas meio de um personagem que não foi retirado da vida cotidiana ou da história, mas do reino dos símbolos do inconsciente? Ah, no Louvre, um méta-ti-um-du-pilosopi cujo motivo simbólico nada mais é senão a mente humana construída, com suas abundantes trevas, seus momentos de fulgor intelectual e visionário, suas misteriosas escadarias em caracol que se dirigem, subindo ou descendo, para o desconhecido. Lá está o meditativo filósofo, sentado em sua ilha de luz interior, do lado oposto do simbólico aposento, em outra ilha mais rosa, uma velha mulher cuvasse diante da terra, uma chama ilumina-lhe a face e a transfigura. E podemos apreciar, perfeitamente ilustrado, o impossível paradoxo e verdade suprema, a percepção é o mesmo que a revelação, a realidade reponta de cada circunstância, a unidade está total, infinitamente presente em tudo que é particular, de par com as luzes e cores preternaturais, com as gemas e com as formas sempre em mutação, os visitantes dos antipodestamente descobrem um mundo de panoramas sublimemente belos, de uma arquitetura viva e de figuras heroicas. O poder arrebatador de muitas obras de arte pode ser atribuído ao fato de que seus criadores pintaram cenas, pessoas e objetos que fazem recordar, a quem os examine, aquilo que ele, consciente ou inconscientemente, sabe a respeito do outro mundo dos antípodestas de sua própria mente. Comecemos pelos habitantes humanos dessas regiões distantes. Black Chamus de querubins. E, com efeito, é isso que eles são, o original psicológico desses seres que, na teologia de cada religião, servem de intermediários entre o homem e a serena luz. Esses personagens mais que humanos das experiências visionárias jamais fazem algo. Contentam-se, simplesmente, em existir. Essas figuras heroicas das experiências visionárias do homem têm aparecido na arte religiosa de todas as culturas, sob vários nomes e ataviadas com as mais diversas roupagens. Às vezes são representadas em repouso. Outras, praticando ações históricas ou mitológicas. Mas ação, como já vimos, não assenta os habitantes dos antípodes da mente. Trabalhar é a lei de nossa existência. A lei deles é nada a fazer. Quando forçamos esses serenos personagens a desempenhar uma parte em um de nossos humaníssimos dramas, estamos falseando a verdade visionária. Essa é a razão pela qual as mais arrebatadoras imagens dos querubins são aquelas que os mostram tais como eles são em seu hábitat, sem fazer coisa alguma. E isso contribui para a impressão esmagadora, mas que meramente estética, causada no espectador pelas grandiosas obras-primas estáticas da arte religiosa. As figuras esculpidas das divindades e dos soberanos sagrados do Egito, as madonas e os criadores, dos mosaicos bizantinos, os bodhisattvas e loãs da China, os budas sentados, de Khmer, as colunas e estátuas de Copan, os ídolos de madeira da África tropical, todos têm uma característica em comum, uma profunda imobilidade. E é precisamente isso que lhes confere sua qualidade inspiradora, seu poder de transportar o observador para fora do velho mundo da experiência cotidiana, para muito além, na direção dos antípodes visionários da psique humana. E evidente que não há virtude intrínseca na arte estática, estática ou dinâmica, uma obra medíocre será sempre medíocre. Mas, admitida a igualdade de condições dos demais elementos de duas obras, a que contiver uma figura heróica em repouso possuirá maior poder arrebatador que a outra, no qual o personagem for representado em ação. O querubim vive no paraíso e na Nova Jerusalém, em outras palavras, em meio a prodigiosos edifícios situados entre jardins magníficos e radiosos, tendo ao fundo planícies e montanhas, rios e o mar. Isso é uma questão de experiência direta, um fato psicológico que vem sendo constatado no folclore e na literatura religiosa de todas as épocas e países. No entanto, não tem sido encontrado na arte pictórica. Antiga cidade de Honduras, hoje em ruínas, sobre o rio Copan, onde existem notáveis peças arqueológicas de origem índia. Revendo a evolução das culturas humanas, chegamos à conclusão de que o paisagismo, em algumas, simplesmente não existiu, é rudimentar em outras e, finalmente, é de criação recente em outras mais. Na Europa, ele só atingiu seu pleno desenvolvimento como arte há uns 4 ou 5 séculos. Na China, há no máximo um milênio. Na Índia, praticamente nunca. Isso é um fato curioso que merece uma explicação. Que haveria a paisagem de encontrar guarida na literatura visionária de determinadas épocas e culturas, mas não em sua pintura. Assim situado, o problema se soluciona a si mesmo. As criaturas podem contentar-se com a mera expressão verbalística desse aspecto de sua experiência visionária e não sentir necessidade para sua interpretação em termos pictóricos. Que isso acontece frequentemente com os indivíduos, é fora de dúvida. Black, exemplo, viu paisagens visionárias de uma perfeição que vai além de tudo que a natureza mortal e transitória possa produzir infinitamente mais perfeitas e ordenadas que quaisquer coisas jamais vistas olhos humanos. Eis uma descrição desse panorama visionário, feita Black em uma das reuniões em casa da senhora. A Ders, outro dia, à tardinha, andando a pé, cheguei a um prado e seis, em seu canto mais afastado, uma curral de ovelhas. Num plano mais próximo, o solo estava coberto de flores, e tanto o curral repleto de juncos como seus lanudos inquilinos possuem uma estranha beleza pastoral. Mas, quando voltei a olhar, já não havia mais rebanho vivo, e sim belas esculturas. representada com o auxílio das tintas, essa visão poderia, creio eu, lembrar a beleza inescedível de um dos mais vigorosos esboços a óleo de constable, que representa um animal no mágico estilo realista do carneiro aureolado de Zurbaran, hoje exposto do Museu de San Diego. Mas Black jamais produziu qualquer coisa que, mesmo de longe, lembrasse um tal quadro. Ele se contentava em falar e escrever sobre os panoramas que divisavam suas visões e em se concentrar em seus desenhos do querubim. O que é verdade para um artista, individualmente, bem pode ser verdade para toda uma escola. Há inúmeras coisas que o homem, apesar de experimentar, não escolhe para representar. Outro lado, coisas aqui, tendo sido experimentadas, ele as procura exprimir com o auxílio de apenas uma de suas artes. Ainda em outros casos, ele se expressará valendo-se de modos que não possuem afinidade imediatamente identificável com a experiência original. Sob esse último aspecto, o Dr. Aka Komara Suami tem observações interessantes a respeito da arte mística do extremo oriente, aquela em que os símbolos e os significados das coisas não podem ser divididos e não se faz distinção entre existência e significado de uma coisa. O supremo exemplo dessa arte mística é o paisagismo de inspiração zen, que surgiu na China durante a segunda dinastia Sung e renasceu no Japão quatro séculos mais tarde. A Índia e o Oriente Próximo não conhecem o paisagismo místico, embora possuam seus equivalentes. Na Índia, a pintura, a poesia e a música em louvor a Vishnu, em que o tema é o amor sexual, a poesia e a música sufistas, na Pérsia, dedicadas aos prazeres de embriaguez. O leito, como o define pitorescamente o ditado italiano, é a ópera do pobre. De modo análogo, o sexo é o paisagismo do hindu, o vinho, o impressionismo persa. E isso, evidentemente, porque as experiências da união sexual e da embriaguez gozam daquela diversidade essencial característica de todas as visões, inclusive na de paisagens. Se, em certa é, homem encontrou satisfação em determinada atividade, é de presumir-se que, até então, deveria ter havido qualquer outra coisa que a substituísse. Na Idade Média, exemplo, os homens tinham uma preocupação obsessiva, quase maníaca, palavras e símbolos. Qualquer coisa, na natureza, era imediatamente considerada a ilustração concreta desta ou daquela noção formulada em um dos livros ou legendas considerados sagrados pela opinião corrente. No entanto, em outros períodos da história, o homem encontrou uma profunda satisfação em reconhecer a diversidade autônoma da natureza, incluindo muitos aspectos da qualidade humana. A manifestação dessa diversidade foi expressa em termos de arte, religião ou ciência. Quais seriam os equivalentes medievais de constábil e da ecologia, da observação dos pássaros e das eleusínias, da microscopia e dos ritos de Dionísio, e do arco japonês? Creio que poderão ser encontrados, em um extremo da escala, nas saturnais e, do outro lado, no misticismo. Carnavais, festas da primavera, bailes de máscara são coisas que permitem uma constatação direta da diversidade animal, subjacente à personalidade individual e social. A contemplação inspirada revela um extremo oposto dessa diversidade da sublime despersonalização. E augures, entre esses dois extremos, situam-se as experiências dos visionários e das artes propiciadoras de visões, meio das quais se busca retomar e refundir essas experiências. A arte do joalheiro, do fabricante de vidro pintado, do tapeceiro, do pintor, do poeta e do músico. Os festivais de Eleusis ou Eleusínias, em que se celebravam os mistérios de Demetri e Perséfone, na cidade grega de Eleusis, próximo a Atenas, a despeito de uma história natural que não passava de um conjunto de símbolos monotonamente moralistas, sob o julgo de uma teologia que, em vez de encarar as palavras como a representação das coisas, tratava essas coisas e os fatos como demonstrações das palavras bíblicas e aristotélicas, apesar disso tudo nossos antepassados permaneceram relativamente sãos. E isso lhes foi possível graças à fuga periódica asfixiante e prisão de sua presunçosa filosofia racionalista, de sua ciência antropomórfica, autoritária e não experimental, de sua religião demasiadamente rígida, para mundos não verbalistas, inumanos, habitados seus instintos, pela fauna visionária dos antípodas de suas mentes e mais além, embora ainda incluído nessa totalidade, graças ao espírito interior. Mas volvamos, dessa extensa e necessária digressão, para o caso particular a que nos propuséramos. As paisagens são, como já vimos, um componente normal da experiência visionária. Na literatura antiga, tanto folclórica como religiosa, encontramos descrições de paisagens visionárias, mas o paisagismo só fez sua aparição em eu relativamente recente. Ao que foi dito, à guisa de explicação, sobre equivalentes psicológicos, desejo acrescentar umas poucas observações com relação à natureza do paisagismo, como arte propiciadora de visões. Comecemos formular uma pergunta, quais os panoramas, ou, para empregar termos mais gerais, quais as representações de objetos naturais, que são mais arrebatadores, mais intrinsecamente estimuladores de visões. À luz de minha própria experiência, e do que tenho ouvido de outras pessoas, sobre suas reações diante de obras de arte, procurarei respondê-la. Admitida a premissa de que haja identidade entre todas as demais condições, as pinturas mais extasiantes são, em primeiro lugar, as que representam objetos naturais muito afastados e, em segundo, aquelas que os reproduzem bastante próximos a nós. A distância introduz encanto na paisagem, e o outro modo de consegui-lo é com a proximidade. Uma paisagem sungue, de longe em com as montanhas, nuvens e torrentes, é extasiante, mas o mesmo se dá com o grande plano das folhas tropicais, nas florestas de Rousseau, o aduaneiro. Quando examino uma paisagem sungue, lembro-me dos despenhadeiros, das intermináveis planuras, dos luminosos céus e mares dos antípodes da mente. Também o que o sesvai na neblina e nas nuvens, aqueles súbitos surgir de formas estranhas, intensamente definidas, seja uma rocha desgastada ou um velho pinheiro retorcido anos de luta contra os ventos traço. Essas também são coisas arrebatadoras, pois me fazem lembrar, consciente ou inconscientemente, a singularidade e o mistério essenciais do outro mundo. Coisa idêntica se dá com os grandes planos. Olho para essas folhas, com sua contextura de nervuras, suas listras e seus desenhos, contemplo o intricado desse entrelaçado de verdura, e algo, dentro de mim. Recorda-me aqueles desenhos vivos, tão característicos do mundo das visões, naquela infinita sucessão de formas geométricas a brotar e a proliferar-se, a transformar-se em objetos, de coisas que vão se transmutando indefinidamente em outras. O outro mundo se assemelha, um de seus aspectos, a essa pintura em grande plano de uma floresta, e isso ela me transporta e faz-me ver uma obra de arte transfigurar-se em algo mais, em algo além da arte. Na tradução de Closilp deu-se preferência à expressão grande plano, já consagrada entre nossos técnicos de cinema, e isso porque Closilp é eterno técnico da arte cinematográfica. Lembro-me, e com que nitidez, embora isso se tenha passado há muitos anos, de uma conversação que tive com Roger Frey. Falávamos sobre os nenúfares de Monette. Eles não tinham o direito, insistia Roger, de serem tão horrivelmente desordenados, tão desprovidos de um plano de composição adequado. Estavam totalmente errados, do ponto de vista artístico. E, no entanto, ele se via forçado a admitir. E no entanto, e no entanto, devo acrescentar agora, eles eram arrebatadores. Um artista de uma virtuosidade aterradora havia decidido pintar um grande plano de coisas naturais, vistas sob o prisma que lhes era peculiar, sem estarem referenciadas a noções meramente humanas, que é aquilo ou que deveria aquilo ser. O homem, gostamos de dizer, é o parâmetro de todas as coisas. Mas para Monette, nessa ocasião, os nenúfares eram o parâmetro de si mesmos. E assim ele os pintou. O mesmo ponto de vista inumano tem de ser adotado qualquer artista que procure reproduzir as cenas distantes. Quão minúsculos são, nas pinturas chinesas, os viajores que cruzam os vales. Com freágil a choupana de bambu na encosta que os domina. E todo o resto da vasta paisagem é apenas vazio e silêncio. Essa revelação da solidão, levando sua própria vida segundo as leis de sua própria existência, transporta a mente para seus antípodas. Pois a natureza primitiva guarda uma estranha similitude com esse mundo interior onde nossos desejos pessoais não são levados em conta nem são consideradas as preocupações constantes do homem em geral. Apenas o plano médio e o que poderíamos denominar de meio primeiro plano são estritamente humanos. Quando olhamos para muito perto ou para muito longe, ou o homem se desvanece inteiramente ou perde seu primado. O astrônomo olha para mais longe ainda que o pintor Sung e vê ainda menos vida humana. Do lado oposto da escala das distâncias, o fisiologista, o químico, o físico, procuram o pormenor, o grande plano da célula, da molécula, do átomo e do subáton. Daquilo que, a seis metros, ou mesmo a uma extensão de braço, parecia um ser humano, nada mais resta. Algo semelhante acontece ao artista miúpe e ao feliz apaixonado. No amplexo nupcial, as personalidades se fundem, o indivíduo deixa de ser ele mesmo e se converte em parte do vasto universo impessoal. Assim se dá com o artista que decide focalizar seus olhos para perto. Em sua obra, a humanidade perde a importância, chega a desaparecer inteiramente. Em vez de apreciar homens e mulheres a pregar suas grotescas peças perante a majestade do céu, somos instados a contemplar os lírios, a meditar sobre a beleza extraterrena de meras coisas quando separadas de seu aspecto utilitário e representadas tal como são, em si próprias. Alternativamente, o mundo inumano do grande plano vai sendo reproduzido em desenhos. Esses desenhos são retirados, em sua maior parte, de folhas e flores, a rosa, o lótus, o acanto, a palma, o papiro, e são transformados, com repetições e variações, em algo arrebatadoramente rememorativo das formas geométricas animadas do outro mundo. As técnicas mais livres e mais realísticas, empregadas na representação da natureza a curta distância, surgiram em data relativamente recente, embora bastante anterior a do início da representa a barra vertical com dos cenários distantes, e que é a única que damos o nome de paisagismo. Roma, exemplo, possui paisagens em grande plano. O afrêsco de um jardim, que já serviu de adorno da vila de Lívia, é um magnífico exemplo dessa forma de arte. Razões teológicas, o Islã teve de contentar-se, em grande parte, com arabescos, desenhos luxuriantes e continuamente variáveis baseados em modelos naturais vistos de muito perto. Mas, mesmo no Islã, a genuína paisagem em grande plano não era desconhecida. Nada há que possa exceder, em beleza e em poder arrebatador, os mosaicos dos jardins e edifícios da grande mesquita de Umay e Psylomar em Damasco. Na Europa medieval, a despeito da obsessão dominante de transformar cada fato em um conceito e cada experiência direta em mero símbolo de algo que os livros contivessem, eram bastante comuns os grandes planos realísticos de folhagens e flores. Vêmo-los esculpidos nos capteis de colunas góticas, tal como na casa capitular da Catedral de Soutoeu. Encontramos-los em pinturas de caça, quadros cujo assunto era essa coisa sempre presente na vida medieval. A floresta a traço, vista como caçador ou viajante desgarrado a ver, com todo o seu emaranhado complexo de folhagem minuciosamente representado. Os afrénsicos do Palácio Papal de Avinhão não são, praticamente, os únicos remanescentes de uma forma de arte secular que, mesmo no tempo de Chaucer, era amplamente praticada. Um século mais tarde, essa modalidade de pintura chegou ao auge de sua perfeição em obras da magnificência e encantamento de um santo Humberto, de Pisanelo, e de uma caçada no bosque, de Paolo Uxelo, hoje no Ashmoleu Museum de Oxford. As tapeçarias, com que os indivíduos de grandes poças da Europa Setentrional costumavam adornar suas residências, também estão intimamente relacionadas com os afrescos de florestas vistas em grande plano. Entre os melhores exemplares de tais tapeçarias vamos encontrar obras de um poder de transporte realmente notável. A seu modo, são elas tão celestiais, tão poderosamente evocativas dos antípodes da mente quanto as grandes obras-primas da quintessência do paisagismo. As montanhas de Sung, em sua imensurável solidão, os rios de Ming, incomparavelmente belos, o azulado mundo subalpino, visto a distância a Tiziano, a Inglaterra de Constable, as Itálias de Turner e Corut, as províncias de César e Van Gogh, as ilhas de Freyance, de Cisley e de Vuillard. Falar em Vuillard, ele foi um mestre cujas obras eram arrebatadoras, quer se tratasse de grandes planos ou de panoramas distantes. Seus interiores burgueses eram obras-primas de arte propiciadora de visões, comparadas com as quais as obras de visionários do porte de um Black e de um Odilon Redon parecem extremamente inconsistentes. Nos interiores de Vuillard, cada pormenor, trivial ou mesmo horrível que pudesse ser, o desenho de um papel de parede vitoriano, o bebeló modernista, o tapete de bruxa lastraço, é visto e reproduzido qual joia viva, e todas essas joias são harmoniosamente combinadas em um todo que é uma nova joia, de valor mais alto em sua intensidade visionária. E, quando os membros mais prósperos da classe média da Nova Jerusalém de Vuillard saem a passeio, não vão ter, como seria de supor, ao departamento do Senioisi, e sim ao Jardim do Éden, a um outro mundo que ainda é, no fundo, idêntico a este, mas, ser transfigurado, é estaziante. Só me dediquei, até este momento, à experiência visionária bem-aventurada, à sua interpretação em termos de teologia e à sua tradução em arte. Mas nem sempre essa experiência é celestial. Vezes ela é terrível. Há inferno do mesmo modo como a a céu. Assim como este, o inferno visionário possui sua luz e seu valor preternaturais. Mas seu significado é intrinsecamente aterrador. E a luz é a luz fumegante do livro tibetano dos mortos, a escuridão visível de Milton. No jornal do Nishisoprene, registro autobiográfico da passagem de uma jovem pela loucura, o mundo do esquizofrênico é chamado Lepa S.D. Claremente, o país da iluminação. Esse é um nome que um místico bem poderia ter escolhido para designar seu paraíso. Mas para a pobre René, a vítima da esquizofrenia, a iluminação é infernal, um intenso clarão elétrico sem uma sombra, ubico e implacável. Tudo o que, para o visionário são, é uma fonte de alegria, traz a René então somente pavor e um tétrico sentimento de realidade. O sol estiva e é maligno. O brilho das superfícies polidas não sugere gemas, e sim maquinaria e chapas esmaltadas. A intensidade de existência que anima cada objeto, quando examinado de perto e abstraído seu aspecto utilitário, é sentida como uma ameaça. E há, ainda, o horror infinito. Para o visionário são, a percepção do infinito em um finito particular é uma revelação de sublime imanência. Para René, isso era uma comprovação do que ela chama o sistema, vasto mecanismo cósmico, que existe unicamente para produzir crime e castigo, solidão e irrealidade. A sanidade mental é uma questão de gradação, e é um grande número de visionários que vê o mundo tal como René o viu, mas consegue, a despeito disso, viver fora dos manicômios. Tal como os visionários positivos, eles também vêem o universo transfigurado, mas para pior, tudo nele, das estrelas, no céu, há poeiras sob seus pés. É indizivelmente sinistro e repugnante. Cada acontecimento vem carregado de ódio. Cada objeto acusa a presença de um horror interior infinito, todo poderoso, eterno. Esse mundo negativamente transfigurado consegue insinuar-se, de tempos em tempos, na literatura e nas artes. Ele desvirtua e ameaça, meio das últimas paisagens de Van Gogh. Foi o quadro e o tema de todos os contos de Kafka. Foi o lar espiritual de Jerica Hout. Foi habitado o Goia durante os anos de sua surdez e solidão. Foi entrevisto Browning ao escrever Shield Roland. Teve seu lugar diante das teofanias. Nas novelas de Charles Williams, a experiência visionária negativa é, frequentemente, seguida de sensações corpóreas e de natureza bastante especial e característica. As visões felizes são, via de regra, associadas a uma sensação de separação do corpo, a um sentimento de despersonalização. Mas, quando as experiências visionárias são terríveis e o mundo se transfigura para pior, a individualização é intensificada e o visionário negativo sente-se preso a um corpo que parece tornar-se cada vez mais denso, mais comprimido, até que acaba sentir-se reduzido à condição de torturada consciência de um aglutinado de matéria compacta, não maior que uma pedra que pudesse ser contida entre as mãos. Vale observar que muitos dos sofrimentos narrados nas várias descrições do inferno são castigos de pressão e constrição. Os pecadores de Dante eram enterrados na lama, encerrados em troncos de árvores, aprisionados em blocos de gelo, esmagados entre roxas. Seu inferno é psicologicamente verdadeiro. Muitas de suas punições são experimentadas pelos esquizofrênicos e aqueles que tomam mescalina ou ácido lisérgico, sob condições desfavoráveis. Qual a natureza dessas condições desfavoráveis? Comunique a céu transformado em inferno. Em certos casos, a experiência visionária negativa é o resultado de causas primordialmente fisiológicas. A mescalina atende, após sua ingestão, a se acumular no fígado. Se esse órgão estiver doente, isso pode levar a mente a sentir-se no inferno. Mas, o que é mais importante, do ponto de vista de nosso presente estudo, é o fato de que a experiência visionária negativa pode ser produzida a meios puramente psicológicos. O temor e angústia barram o caminho para o outro mundo celestial e mergulham no inferno quem ingerir a droga. E o que é verdade para quem toma mescalina também é válido para os que têm visões espontâneas ou sob influência do hipnotismo. Foi com base nesse fundamento psicológico que ergueu-se a doutrina teológica da preservação da fé. Doutrina essa com que nos defreontamos em todas as grandes religiões do mundo. Os escatologistas sempre tiveram dificuldade em conciliar seu racionalismo e sua moral com as realidades brutais da experiência psicológica. Como racionalistas e moralistas sentem que o bom comportamento deve ser recompensado e que o virtuoso merece subir ao céu. Mas, como psicologistas, sabem também que a virtude não é a condição única, nem é suficiente para uma experiência visionária feliz. Sabem que as simples boas ações são impotentes e que a fé ou a confiança no amor que assegura a bem-aventurança dessa experiência. As emoções negativas, o medo, que é a ausência de confiança, o ódio, a ira ou a maldade, que eliminam o amor, trazem consigo a certeza de que a experiência visionária, se quando se produzir, será aterradora. O fariseu é um homem virtuoso, mas sua virtude é de uma espécie compatível com as emoções negativas. Suas experiências visionárias têm, pois, maiores possibilidades de serem infernais que bem-aventuradas. A natureza da mente é tal que o pecador que se arrepende e pratica um ato de fé em um poder mais alto, tem maior probabilidade de encontrar a bem-aventurança na experiência visionária do que o sustentáculo da sociedade, de consciência tranquila, mas que abriga na mente justas indignações, inquietações a respeito de bens e ambições materiais, hábitos arraigados de reclamar, desprezar e condenar. Daí a enorme importância conferida, em todas as grandes religiões, ao estado de espírito no momento da morte. Experiência visionária não é a mesma coisa que experiência mística. Esta se situa além do reino do dualismo, enquanto aquela ainda permanece dentro de sua esfera de ação. O céu está vinculado ao inferno, e subir ao céu não representa liberação maior do que decida o horror. O céu representa apenas uma posição vantajosa, da qual o sublime princípio poderá ser apreciado com maior clareza que ao nível da existência individual de todo o dia. Se a consciência sobreviver à morte do corpo, há de fazê-lo, provavelmente, em todos os níveis mentais, no da experiência mística, no da experiência visionária aventurosa ou infernal, e no nível da existência cotidiana. Em vida, a própria experiência visionária aventurosa tende a inverter suas características, caso persista um tempo muito longo. Muitos esquizofrênicos possuem seus períodos de celestial bem-aventurança. Mas o fato de não saberem eles quando, se jamais, serizá dado vou ver a reconfortante banalidade da existência normal, faz com que o próprio céu pareça aterrador. Mas para aqueles que, seja qual for a razão, estiverem atemorizados, os céus se envolvem em inferno, aventura em horror, a serena luz, no odioso clarão da terra da iluminação. Algo de natureza semelhante pode suceder após a morte. Depois de ter sido contemplado, derrelance, o ofuscante esplendor da realidade derradeira, e após ter vagado, de um para outro lado, entre o céu e o inferno, a maioria das almas acabará a conseguir recolher-se àquela região mais tranquila da mente onde lhe seja possível fazer uso dos seus e dos alheios desejos, recordações e predileções para construir um mundo bem semelhante ao que teve na terra. Apenas uma minoria infinita e simaldos que morrem consegue ligar-se. Imediatamente ao divino princípio, uns poucos são capazes de suportar a bem-aventurança visionária do céu, e outros tantos veem-se envoltos pelos horrores das visões do inferno, ao qual não mais conseguirão escapar. A grande maioria acabará no tipo de mundo descrito do Swedenborg e pelos médiuns, e dele, é fora de dúvida, conseguirá passar, após preencher as condições necessárias, para outros mundos de visionária bem-aventurança ou para o da suprema luz. Na minha opinião, tanto o espiritualismo moderno como a tradição antiga estão certos. Há um estado póstumo, do tipo descrito Sir Oliver Lodige em seu livro Raimond, mas há também um céu de experiência visionária aventurosa, da mesma forma que um inferno de natureza semelhante a da aterradora experiência visionária que estão submetidos os esquizofrênicos e alguns dentre os que fazem uso da mescalina. Mas há ainda outra experiência, esta, em par traço, a da união com o sublime princípio. Apêndice um dois outros meios de atingir a experiência visionária, ainda que menos eficientes, merecem ser mencionados, o dióxido de carbono e a lâmpada estroboscópica. Uma mistura de sete volumes de oxigênio e três de dióxido de carbono produz, nos que inalam, certas modificações fisiológicas e psicológicas, já exaustivamente descritas meduna. Entre essas alterações, a mais importante é uma acentuada ampliação da capacidade de ver coisas quando os olhos se fecham. Em alguns casos, surgem apenas remoinhos de formas coloridas e, em outros, podem produzir-se recordações vividas de passadas experiências. No entanto, outros pacientes poderão ser transportados, pelo dióxido de carbono, para o outro mundo dos antípodes de suas consciências normais, onde gozarão brevíssimas experiências visionárias, inteiramente desligadas de suas histórias pessoais ou dos problemas da raça humana em geral. À luz desses fatos, torna-se fácil compreender o porquê dos exercícios respiratórios da yoga, praticados sistematicamente, esses exercícios conduzem, após um certo tempo, a prolongadas suspensões da respiração. Essas paralisações produzem uma elevada concentração de Q2 nos pulmões e no sangue, a qual, sua vez, diminui a eficiência do cérebro como válvula redutora e permite o acesso à consciência de experiências visionárias ou místicas. Lá de fora, os brados e o canto, contínuos e prolongados, podem produzir resultados semelhantes, ainda que menos acentuados. A menos que grandemente exercitados, os cantores tendem a expirar mais a do que inspiram e, em consequência, a concentração de Q2 nos alvéolos pulmonares e no sangue fica aumentada, o que produzirá, como já vimos, uma redução de eficiência do cérebro, tornando possível a experiência visionária. Essa razão das intermináveis repetições vãs da magia e da religião, no canto do curandeiro, do feiticeiro, do conjurador de espíritos, no infindável entor de salmos e de sutras dos monges cristãos e budistas, nos gritos e gemidos, horas a fio, dos pregadores itinerantes, em toda essa diversidade de crenças teológicas e convenções estéticas, o propósito psicoquímico e fisiológico permanece constante, aumentar a concentração de dióxido de carbono no organismo a fim de diminuir a eficiência da válvula redutora, o cérebro, até que esta dê passagem a percepções biologicamente inúteis, oriundas da onisciência. Eis o que, embora os pregadores, cantores e murmuradores não saibam, tem sido sempre a verdadeira finalidade de palavras mágicas, ladainhas, salmos e sutras. O coração, disse Pascal, tem suas razões, mas ainda mais positivas e muito mais difíceis de decifrear são as razões dos pulmões, do sangue e das enzimas, dos neurônios e das sinapses. O caminho para o superconsciente passa através do subconsciente, e o caminho, ou, no mínimo, um dos caminhos, para o subconsciente está na dependência do metabolismo celular. Com a lâmpada estroboscópica, descemos da química para o reino ainda mais elementar dos fenômenos físicos. Sua luz de lampejos ritmados parece agir diretamente, através do nervo óptico, sobre as manifestações elétricas da atividade cerebral. Ponto onde o impulso nervoso passa do axônio de um neurônio para o dendrito de outro neurônio. Do estado momentâneo de uma sinapse depende a passagem ou não do impulso nervoso para o neurônio seguinte. Sentar-se de olhos cerrados diante de uma lâmpada estroboscópica é uma experiência muito curiosa e fascinante. Tão logo a mesma é ligada, começam a surgir desenhos das mais vivas cores. Essas formas, longe de serem estáticas, modificam-se incessantemente. A cor dominante é uma função da frequência de descarga do aparelho. Quando a lâmpada está cintilando a uma frequência compreendida entre 10 a 14 ou 15 vezes segundo, predominam o laranja e o vermelho. O verde e o azul surgem quando a frequência excede os 15 ciclos. Depois dos 18 ou 19, os desenhos tornam-se brancos e cinzentos. Não se sabe, precisamente, a razão pela qual aparecem essas formas efeito do estroboscópio. A explicação mais viável seria em termos de interferência de duas ou mais ondulações, as vibrações da lâmpada e as várias vibrações da atividade elétrica do cérebro. Essas interferências podem ser traduzidas pelo centro visual e nervos ópticos em algo que a mente transforma em impressão consciente, sob a forma de desenhos coloridos e animados. Muito mais difícil de explicar é o fato, constatado isoladamente vários experimentadores, de estroboscópio tender a enriquecer e intensificar as visões provocadas pela mescalina e pelo ácido lisérgico. Eis, exemplo, um caso que me foi comunicado um amigo médico. Ele tomara ácido lisérgico e estava percebendo, de olhos fechados, apenas formas móveis e coloridas. Em seguida, sentou-se diante de um estroboscópio. Ligada à lâmpada, essas formas geométricas transformaram-se, imediatamente, no que meu amigo descreveu como uma paisagem japonesa de incomparável beleza. Mas como explicar que essa interferência de duas ondulações possa produzir uma resultante de impulsos elétricos que vêm a ser interpretada como uma paisagem japonesa viva, automodulada, diferente de tudo que o paciente já vira, irradiada a luzes e cores preternaturais impregnada de preternatural significado. Esse mistério é, tão somente, um caso particular de um mistério maior e mais amplo. A natureza das relações entre a experiência visionária e o que se passa no domínio das células e dos fenômenos químicos e elétricos do organismo. Tocando certas áreas do cérebro com um eletrodo finíssimo, Penfield conseguiu provocar a reavivação de uma longa série de recordações presas a determinada experiência passada. Essa reavivação, além de precisa em todos os seus pormenores de percepções, foi também acompanhada todas as emoções que foram provocadas, a seu tempo, pelos fatos. O paciente, que se encontrava sob anestesia local, achou-se simultaneamente em duas épocas e lugares, na sala de operações, no presente, e no lar de sua infância, a milhares de quilômetros de distância e milhares de dias no tempo. Haverá perguntaremos, alguma região do cérebro da qual o eletrodo de pesquisas possa retirar o querubim de Black, a mutável torre gótica de Hermitiel, encrustada de brilhantes joias, ou a paisagem japonesa, indizivelmente bela, vista meu amigo? E se, como creio, as experiências visionárias penetrarem em nosso consciente, vindas de algum lugar lá de fora, do infinito da onisciência, que espécie de padrão neurológico AOC será a elas criado para o cérebro receptor e transmissor? E que acontecerá tal padrão AOC quando a visão se esvair? Que insistem todos os visionários na impossibilidade de repetir, ainda que de modo vagamente semelhante, em forma e intensidade, suas experiências transfiguradoras? Quantas perguntas e, no entanto, quão poucas respostas? Apêndice 2 No mundo ocidental, os visionários e místicos são hoje muito menos em contradissos do que costumavam ser. Há duas razões principais para essa situação. de natureza filosófica, e outra, de ordem tecnológica ou, mais precisamente, química. No quadro atual de nosso universo não há lugar para experiências transcendentais convincentes. Em consequência, aqueles que tenham tido experiências dessa ordem, eles consideradas válidas, são encarados com suspeita e considerados ou lunáticos ou mistificadores. Já não é mais honroso ser místico ou visionário. Mas não é apenas nosso clima mental que é desfavorável ao místico e ao visionário. Também o é nosso ambiente químico. Um ambiente profundamente diferente daquele em que viveram nossos antepassados. O cérebro é quimicamente controlado, e a experiência já nos demonstrou que ele pode tornar-se permeável aos aspectos desfavoráveis da onisciência, ante uma modificação do equilíbrio químico normal do organismo. Durante cerca da metade de cada ano, nossos ancestrais não comiam freutas, hortaliças verdes e consumiam pouquíssima manteiga e carne fresca, e poucos eram os ovos de que dispunham. No começo de cada nova primavera, a maioria da população estava sofrendo, com maior ou menor intensidade, de escorbuto e de pelagra. Aos desoladores sintomas somáticos dessas doenças, associavam-se os não menos pungentes indícios de desequilíbrios psíquicos. O sistema nervoso é mais vulnerável que os demais tecidos do corpo. Em consequência, as deficiências de vitaminas tendem a atuar sobre o estado de espírito antes de agirem, ao menos de modo extensivo, sobre a pele, os ossos, as mucosas, os músculos e as vísceras. A primeira consequência de uma dieta imprópria é uma redução de eficiência do cérebro como um instrumento de sobrevivência biológica. O subnutrido tende a ser dominado ânsias, depressões, hipocondria e sentimentos de angústia. É com acento circunflexo também capaz de ter visões, pois quando a válvula é redutora, o cérebro diminui sua eficiência. Muito material biologicamente inútil flui para o consciente, vindo lá de fora, do onisciente. Grande parte das experiências que passaram os antigos visionários eram aterradoras. Para usar a linguagem da teologia cristã, o demônio revelou-se, em suas visões e seus êxtases, com muito maior frequência do que Deus. Em uma era na qual as vitaminas eram deficientes e a crença em Satanás era universal, isso não seria para surpreender. O sofreimento mental, associado a casos ainda que incipientes de pelagra e escorbuto, era agravado pelo temor ao inferno e pela convicção de que os poderes do mal eram onipresentes. Esse sofreimento era capaz de tingir com suas próprias cores sinistras o material visionário admitido ao consciente através de uma válvula cerebral cuja eficiência havia sido prejudicada pela subnutrição. Mas, a despeito de suas preocupações com a punição eterna e de suas doenças carenciais, os acetas de mentalidade espiritual atingiam com frequência o céu em suas visões e chegavam mesmo, vezes, a perceber aquela divina imparcial unidade, na qual os polos opostos se reconciliam. Não parecia haver preço suficientemente elevado para um lampejo de beatitude, para um anteguzardo ímpar. A mortificação do corpo pode produzir um sem número de sintomas mentais indesejáveis, mas pode também abrir uma porta para um mundo transcendental de existência, saber e bem-aventurança. Eis a razão que, a despeito de suas desvantagens evidentes, quase todos os que aspiraram a uma vida espiritual, no passado, submeteram-se a práticas regulares de mortificação do corpo. No que tange as vitaminas, cada inverno medieval era um longo e involuntário jejum, e a eles se seguiam, pela quaresma, quarenta dias de abstinência voluntária. A Semana Santa encontrava os fiéis maravilhosamente bem preparados, quanto ao equilíbrio bioquímico de seus organismos, para seus tremendos estímulos ao pesar e alegria, para uma conveniente contrição da consciência e uma autotranscendente identificação com o Cristo ressurrecto. Nessa quadra da mais alta excitação religiosa e do mais baixo consumo de vitaminas, os êxtas e as visões eram quase que triviais. E era isso que se poderia esperar que acontecesse. Para os contemplativos do claustro, havia várias quaresmas ano. É, mesmo entre os jejuns, sua dieta era parque em extremo. Daí aquelas agonias de depressão e hesitação descritas tantos escritores místicos. Daí suas terríveis tentações para o desespero e o suicídio. Mas a isso se deviam, também, aquelas graças gratuitas sob a forma de visões e freiosas celestiais, de intuições proféticas, de telepática compreensão dos espíritos. E, finalmente, sua contemplação inspirada, sua obscura compreensão da ubiquidade do impar. O jejum não era a única forma de mortificação física de que se valiam os primeiros aspirantes ao misticismo. A maioria deles costumava flagelar-se com um látego de couro cheio de noz, ou mesmo com arames. Essa flagelação correspondia à dor de uma grande intervenção cirúrgica sem anestesia, e seus efeitos sobre o equilíbrio químico do organismo do penitente eram consideráveis. Enquanto durava o suplício, as glândulas liberavam grandes quantidades de estamina e adrenalina. E, quando as feridas resultantes começavam a supurar várias substâncias tóxicas, produzidas pela decomposição da proteína, penetravam na corrente circulatória. Mas a estamina produz o choque, e este atua sobre a mente com intensidade nunca inferior à sua ação sobre o corpo. Além do mais, ter grandes quantidades de adrenalina podem provocar alucinações, e alguns produtos de sua decomposição são reconhecidos como causadores de sintomas que lembram os da esquizofrenia. Quanto às toxinas das feridas, elas desorganizam os sistemas enzimáticos reguladores do cérebro, reduzindo sua eficiência como um instrumento destinado a permitir ao indivíduo viver em um mundo onde apenas os biologicamente aptos podem sobreviver. Isso pode explicar que costumava o cura dares dizer que, quando lhe era dado flagelar-se sem piedade, Deus nada lhe recusava. Em outras palavras, quando a contrição, o horror a si próprio e o temor ao inferno liberam adrenalina, quando a autoflagelação produz adrenalina e estamina e quando as feridas infectadas fazem com que os produtos de decomposição da proteína se incorporem à corrente circulatória, a eficiência do cérebro como válvula redutora fica prejudicada e, com isso, aspectos incomuns da onisciência fluirão para o consciente do aceta. A quaresma, como já vimos, seguia-se a um prolongado período de jejum involuntário. De modo análogo, os efeitos da autoflagelação eram complementados. Naquela é, muita absorção involuntária de proteína decomposta. A odontologia era inexistente, os cirurgiões eram carrascos e não havia antissépticos. A maioria das pessoas, portanto, devia levar a vida inteira com focos de infecções. E esses focos, embora já não mais se lhes atribua a paternidade de todas as doenças que afligem o corpo, nem isso deixam de ser considerados como capazes de certamente diminuir a eficiência do cérebro como válvula redutora. E qual será a moral de tudo isso? Os expoentes de uma filosofia excel saiam de responder que, podendo as alterações no equilíbrio químico do organismo criar as condições favoráveis à experiência visionária e à mística, tanto uma como outra não podem representar o que se proclama a ser aquilo que, para os que já as experimentaram, é fora de dúvida que elas constituem. Mas isto, evidentemente, é uma inconsequência. A uma conclusão semelhante chegarão àqueles cuja filosofia for impropriamente espiritual. Deus, insistirão eles, é um espírito e, pois, deve ser cultuado em espírito. Portanto, uma experiência que é quimicamente condicionada não pode ter ligações com a divindade. acontece, em, que, de uma forma ou de outra, todas as nossas experiências são quimicamente condicionadas, e, se imaginamos que algumas delas são puramente espirituais, apenas intelectuais ou estéticas, é somente porque jamais nos preocupamos em investigar o ambiente químico interno, na ocasião de sua ocorrência. Além do mais, é coisa comprovada pela história que a maioria dos contemplativos trabalhou sistematicamente para poder modificar o equilíbrio químico de seu organismo, tendo em vista criar condições internas favoráveis à inspiração mística. Quando não se estavam matando a mingo com deficiências de açúcar no sangue e carências de vitaminas, ou a flagelar-se até se intoxiar meio da estamina, da adrenalina e dos produtos de decomposição da proteína, cultivavam a insônia e a prece em longos períodos, em posições desconfortáveis, a fim de provocar os sintomas psicofisiológicos da fadiga. Nos intervalos, esses acetas entoavam salmos intermináveis, aumentando assim a concentração de dióxido de carbono nos pulmões e no sangue ou serão orientais, faziam exercícios respiratórios para chegar ao mesmo resultado. Sabemos, hoje em dia, como diminuir a deficiência da válvula redutora a meio de ação química direta e sem risco de infligir sérios danos ao organismo psicofisiológico. Quem aspirasse ao misticismo envolvesse, no atual estado de nossos conhecimentos, ao jejum prolongado e à violenta autoflagelação seria tão sensato quanto o aprendiz de cozinheiro que se comportasse como o chinês de Charles Lamb sabe que, para assar um leitão, ateou fogo a casa. Sabendo, como realmente sabe, quais as condições bioquímicas da experiência transcendental, o aspirante a místico pode procurar auxílio técnico com os especialistas em farmacologia, bioquímica, fisiologia, neurologia, psicologia, psiquiatria e parapsicologia. E, seu turno, os especialistas devem voltar-se, de seus respectivos laboratórios, para o artista, o oráculo, o visionário, o místico, para todos aqueles que hajam tomado contato com o outro mundo e sabem, cada um a seu modo, o que fazer com essa experiência. Apêndice 3 os artifícios evocadores de visões e os fenômenos que a elas se assemelham podem com muito maior justiça ser classificados mais como meios de entretenimento popular do que como belas artes. A pirotecnia, os cerimoniais, os espetáculos teatrais são artes essencialmente visionárias. Infelizmente, elas são também artes efêmeras, cujas obras-primas passadas só chegaram até nós meio de relatos. Nada mais resta de todos os triunfos romanos, dos torneios medievais, das pantomimas do tempo de Jaime e ele, da longa série de posses e coroações, dos casamentos reais e solenes execuções, das canonizações e dos funerais dos papas. O melhor que se podia esperar de tais pompas era que pudessem perdurar mais um pouco na memória de assistência. Uma característica interessante dessas artes é a sua estreita ligação de dependência com a tecnologia da E. Exemplifiquemos com os fogos de artifício. Outrora, eles não passavam de fogueiras ao ar livre. A verdadeira pirotecnia começou com o uso de materiais combustíveis nos sítios e combates navais. Da guerra, ela passou gradualmente a constituir fonte de prazer. O Império Romano conheceu as exibições pirotécnicas, algumas das quais, mesmo em seu declínio, eram extremamente requintadas. Eis a descrição, feita a Claudius, do espetáculo preparado Manlius Theodorus, no ano 399 de nossa era, Mobili Ponderibus Descendate Pergma Reductis Inque Choris Pesciens Pargentis Ardoa Flamas Caen Arrolevarius Et Fingat Musiber Orbis Petabulas Impunivagus Pictaequ Citatulo Dantigni Trabes Et 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 Permis Amor Arif Da Per Inocu Zer Ent Incendia Turris Que assim Traduzida Platina Oer Com uma fidelidade de linguagem que respeita as extravagâncias de sintaxe do original, que se removam os contrapesos e que o guindaste móvel desça, fazendo baixar o elevado proceno homens que, rodopiano com artística habilidade, espalhem as chamas, que vulcano forje bolas de fogo para que rolem inofensivamente através dos lenhos, que surjam as chamas para bailar em torno dos falsos fachos do cenário e que, num pacífico incêndio, jamais deixado amortecer-se, lavrem elas entre as torres em columes. Depois da queda de Roma, a pirotecnia tornou-se, uma vez mais, arte exclusivamente militar. Seu maior triunfo foi a invenção Kalenicus, pelo ano de 650 de nossa era, do famoso fogo grego, a arma secreta que permitiu ao bruxo leante Império Bizantino manter-se tanto tempo contra seus inimigos. Durante a Renascença, os fogos de artifício retomaram seu lugar no campo dos entretenimentos populares. A cada novo avanço da química eles foram se tornando mais e mais belos. Pelos meados do século XIX, a pirotecnia atingiu o auge da perfeição técnica e tornou-se capaz de transportar grandes multidões de espectadores, que em seu estado consciente eram metodistas, poseístas, utilitários, discípulos de Mio de Marx, de Neumann, Bradlaug ou Samuel Smiles, para os antípodes visionários da mente de cada um. Na Piazza de Popolo, em Ranelago e no Palácio de Cristal, a cada 4 ou 14 de julho, O subconsciente do povo era levado, pelo rubro clarão do estroncio, o azul do cobre, o verde do bar e o amarelo do sódio, as profundezas daquele outro mundo, ao equivalente psicológico da Austrália. A pompa é uma arte visionária que tem sido usada, desde tempos imemoriais, como instrumento político. Assuntuosas roupagens usadas reis, papas e seus respectivos sectos, militares e eclesiásticos, tinham uma finalidade bastante objetiva, impressionar as classes inferiores com o sentimento vivido da grandeza sobre-humana de seus senhores. Com o auxílio de belas roupas e de cerimônias solenes, a dominação de fato era transformada em reinado, não só de júri, mas até mesmo de júri divino. As coroas e tiaras, as variegadas joias, setins, sedas e veludos, os faustosos uniformes e vestimentas, as cruzes e medalhas, os punhos das espadas e os báculos, as plumas nos amplos chapéus e seus equivalentes clericais, aqueles enormes leques de penas que fazem com que qualquer audiência papal se pareça com um quadro data. Tudo isso são artifícios propiciadores de éstase, destinados a transformar humaníssimos cavalheiros e damas em heróis, semideusos e serafins, proporcionando dessa forma uma boa dose de prazer inocente a todos, sem distinção, atores e espectadores. Durante os últimos 200 anos, a técnica da iluminação artificial experimentou um enorme progresso, o que contribuiu grandemente para o sucesso da pompa e de outra arte que a ela se acha estreitamente ligada, a dos espetáculos teatrais. O primeiro avanço notável foi feito no século XVIII com a substituição das antigas velas de sebo e rolos impregnados de cera pelas velas de espermacete. A isso seguiu-se a invenção do pavio tubular de Argande, que provocava uma corrente de ar-convecção, tanto interna como externamente à chama. As chaminés de vidro vieram logo em seguida, o que permitiu, pela primeira vez na história, a queima de óleo com uma chama brilhante e totalmente isenta de fumaça. O gás de carvão foi empregado pela primeira vez na iluminação no início do século XIX, e, em 1825, Thomas Drummond descobriu um meio prático de levar a caoa incandescência a meio de uma chama oxida e com de gás de iluminação. Entretanto, começavam a ser empregados os espelhos parabólicos para concentrar a luz em um estreito facho. A influência dessas invenções sobre a pompa e os espetáculos teatrais foi profunda. Antes disso, as cerimônias cívicas e religiosas só podiam ocorrer durante o dia ou à luz de fumarentas lâmpadas e achotes ou do tênue cintilar de candeiros. As invenções de Argande Drummond, o gás de iluminação, a luz de cálcio e, 40 anos mais tarde, a eletricidade, possibilitaram produzir, dentro do insondável caos das trevas, magníficos universos insulares, onde o fulgor dos metais e das gemas, o suntoso lustre dos veludos e brocados, eram levados ao máximo do que poderíamos chamar de seu valor intrínseco. Um exemplo recente da antiga pompa elevada ao auge de seu poder de encantamento, graças à iluminação do século XX, foi a coroação da rainha Elizabeth II. No registro cinematográfico do acontecimento foi preservado, para enlevo de vastas plateias, contemporâneas e futuras, um ritual de esplendor extasiante que, desse modo, foi salvo do esquecimento que, até então, estavam condenadas tais solenidades, e, assim preservado, continuará a alusir, com brilho preternatural, a luz dos refletores. No teatro são praticadas duas artes perfeitamente distintas, a arte humana do drama e a arte visionária, inumana, do espetáculo. Os elementos de ambas podem combinar-se em uma única sessão de entretenimento, o drama pode ser interrompido para permitir à plateia apreciar um tobleal vivante onde os atores permanecem imóveis ou, caso se movam, fazendo-o apenas de modo não dramático, cerimoniosamente, como em uma procissão ou dança solene. Mas, no caso presente, não é o drama que nos interessa, e sim o espetáculo teatral, que é tão somente a pompa, destituída de seu conteúdo político ou religioso. Nas artes visionárias secundárias, a do guarda-roupa e a da joalheria cênica traço, nossos antepassados foram consumados mestres. E, a despeito de terem de se contentar com a força muscular para acionar a maquinaria do palco a produtora dos efeitos especiais de hoje traço, não se achavam muito atrás de nós na construção e no manejo desse equipamento. Nas pantomimas elizabetanas e do começo do tempo dos Tuartes, as descidas de anjos e os demônios a brotar do solo constituíam um lugar comum. O mesmo acontecia com os apocalipses e as mais surpreendentes metamorfoses. Gastavam-se vultosíssimas quantias nesses espetáculos. A peça Tins of Cure, exemplo, representada perante Carlos I, custou mais de 20 mil libras esterlinas, em uma em que poder aquisitivo da libra era 6 a 7 vezes o atual. Isso provocou este comentário sarcástico de Ben Jonson, a carpintaria alma da farsa, a espelhar o ressentimento que dele se apossou ao ver que Inigo Jonas recebera. Seu projeto do cenário, tanto quanto ele próprio, que escrever o libreto. O indignado poeta não se havia, com certeza, dado conta de que a farsa é uma arte visionária, e que a experiência visionária é algo que transcende as palavras e deve ser evocada pela percepção direta, sem estágios intermediários, de coisas que lembrem aos assistentes o que ocorre nos inexplorados antípodes de seu próprio consciente. A alma da farsa jamais poderia, pela natureza mesma das coisas, ser um libreto de Jonson, tinha de ser a carpintaria, mas mesmo esta não poderia contê-la integralmente. Quando a experiência visionária vem de dentro de nós mesmos, é sempre dotada de um brilho preternatural. Mas os primeiros cenaristas não dispunham de qualquer outra fonte de luz, além da vela. A curta distância, uma vela pode criar os mais surpreendentes efeitos de luz e sombra. Os arrebatadores quadros de Rembrandt e George de Latour reproduziam objetos e pessoas vistos à luz de velas. Infelizmente, a luz obedece à lei física do inverso dos quadrados das distâncias e, isso, postada a uma distância de segurança dos atores e de suas vistosas vestes inflamáveis, a vela produz uma iluminação totalmente inexpressiva. Assim, a três metros, seriam necessárias 100 das melhores velas de cera para produzir a iluminação que uma única vela criaria a 30 centímetros. Com fontes de luz tão insignificantes, claro está que o teatro só consegue apresentar uma pequena friação de suas potencialidades visionárias. Na verdade, estas não chegaram a ser plenamente compreendidas, a não ser muito depois de ele haver deixado de existir em sua forma original. Foi só no século XIX, quando a tecnologia, sempre em progresso, pôde equipá-lo com a luz de cálcio e os espelhos parabólicos, que as representações atingiram o auge de sua força. O período vitoriano foi a idade heróica das chamadas pantomimas natalinas e dos espetáculos fantásticos. Ali Baba, o rei dos pavões, o ramo de ouro, a ilha das joias, até seus nomes recendiam a magia. A alma desse encantamento do teatro era a carpintaria sênica e o guarda-roupa, seu sopro vital, sua cintila animais foi a iluminação a gás e a cálcio e, já no último quartel do século XIX, a eletricidade. Pela primeira vez na história do teatro, feixes da mais viva incandescência transfiguraram os panos de fundo, as vestes e as falsas joias, comunicando-lhes o poder de transportar os espectadores para aquele outro mundo que se esconde atrás da mente de cada um. E esse outro mundo existe, perfeita que seja a adaptação da mente às exigências da vida social, mesmo a da Inglaterra dos meados da era vitoriana. Estamos, hoje, na privilegiada situação de poder esbanjar meio milhão de cavalos vapor na iluminação noturna de uma metrópole e, a despeito dessa desvalorização da luz artificial, o espetáculo teatral ainda conserva aquela velha magia arrebatadora. Sob a forma de bailados, revistas e comédias musicais, a alma da farsa se perpetua. Lâmpadas de milhares de watts e refletores parabólicos projetam feixes de luz preternatural que emprestam a tudo que toca um colorido e uma importância também preternaturais. Mesmo o mais tolo dos espetáculos pode ser maravilhoso. Seria o caso de um novo mundo ao qual se houvesse recorrido para restabelecer o equilíbrio do velho, da arte visionária, suprindo as deficiências do drama demasiadamente humano. A invenção de Atanasio Kerscher, se é que de fato ela lhe pertence, foi logo de início batizada com o nome de Lanterna Mágica, e assim passou ela a ser chamada em toda parte, pois tal denominação adaptava-se perfeitamente a um aparelho cuja matéria-prima era a luz e cujo produto elaborado era uma imagem colorida, emergindo da escuridão. Para fazer com que a primitiva Lanterna Mágica pudesse tornar-se ainda mais mágica, os continuadores de Kerscher imaginaram vários métodos para dar vida e movimento à imagem projetada. Havia, assim, dispositivos cromatrópicos, onde se faziam revolver, em sentidos opostos, diante do feixe luminoso, dois discos de vidro colorido, produzindo uma imitação grosseira, embora ainda sugestiva, daquelas cambiantes formas tridimensionais e eslumbradas quase todos aqueles que já tiveram visões espontâneas ou provocadas drogas, jejuns ou lâmpadas estroboscópicas. Surgiram depois as imagens evanescentes, que lembravam ao espectador as metamorfoses que se processam, sem cessar, nos antípodas de seu consciente. Para fazer com que uma cena se transmutasse imperceptivelmente em outra, usavam-se duas lanternas mágicas, projetando sobre a tela imagens coincidentes. Cada lanterna possuía um obturador a fim de que a intensidade do feixe luminoso de uma delas pudesse ser progressivamente reduzida, enquanto a da outra ia aumentando gradualmente. Dessa forma, a imagem projetada pela primeira lanterna ia sendo insensivelmente substituída pela da segunda, para a delícia e assombro de todos os assistentes. Outro artifício era a lanterna móvel, que projetava a sua imagem em uma tela translúcida, do lado oposto ao da assistência. Quando a lanterna se achava próxima à tela, a imagem projetada era bem pequena. À medida que recuava, esta ia aumentando progressivamente. Um dispositivo de localização automática fazia com que as imagens se mantivessem sempre nítidas, qualquer que fosse a posição da lanterna mágica. A esse novo tipo de ilusão deram-se os inventores. Em 1802, o nome de fantasmagoria. Todos esses aperfeiçoamentos da lanterna foram contemporâneos dos poetas e pintores do renascimento do romantismo, e talvez tenham exercido uma certa influência sobre estes na escolha de seus temas e no modo de tratá-los. A rainha Mábia revolta ao Islã, exemplo, são cheias de imagens evanescentes e fantasmagorias. As descrições das cenas e personagens, dos interiores, mobiliários e efeitos de luz, feitas que Hatz, têm o colorido intenso de imagens a se projetarem sobre uma tela branca, num salão escuro. As peças de John Martin, Satan e Belsazar, Inferno e Babilônia e o Dilúvio, são nitidamente inspiradas em imagens de lanternas mágicas e em quadros vivos dramaticamente iluminados refletores. A réplica do século XX é um espetáculo de lanterna mágica e o filme colorido. Nos monumentais e caríssimos espetaculares, a alma da farsa se perpetua, vezes furiosamente, mas em outras também com sabor, ou uma verdadeira inclinação, para a fantasia arrebatadora. Além do mais, graças ao progresso da tecnologia, os documentários coloridos demonstraram ser, em mãos hábeis, uma notável modalidade nova de arte visionária popular. As flores de cato incrivelmente ampliadas, onde, no fim do filme drama do deserto, de Disney, o espectador se sente mergulhar, são extraídas diretamente do outro mundo. E que dizer das astesiantes visões, encontradas nos melhores filmes naturais, da folhagem açoitada pelos ventos, da textura das rochas e da areia, das sombras e das luzes esmeraldinas na relva ou entre os juncos, de pássaros, insetos e mamíferos a viver sob a vegetação rasteira ou nas árvores da floresta. Há também mágicas paisagens em grande plano que fascinaram os artesãos da tapeçaria de Mil em Rama, os pintores medievais de jardins e de cenas de caçada, os pormenores, ampliados e focalizados isoladamente, de animais e vegetais, de que também se valeram os artistas do extremo oriente para realizar algumas de suas mais belas pinturas. E há, ainda, o que poderíamos chamar de documentário deturpado, estranha forma nova de arte visionária, admiravelmente exemplificada no filme Nini, de Francis Thompson. Nessa película, realmente esquisita e bela, vemos a cidade de Nova York sob as mais bizarras formas, fotografada através de prismas multiplicadores ou refletida na conversidade de colheres, nas calotas das rodas de automóveis, em espelhos esféricos e parabólicos. Nele ainda somos capazes de reconhecer casas e pessoas, fachadas de lojas e carros de praça, mas tudo isso como meros elementos dessas formas geométricas animadas, tão características da experiência visionária. A criação dessa nova arte cinematográfica parece pronunciar a invalidação e a morte próxima da pintura abstrata. Os pintores abstratos costumavam dizer que a fotografia colorida reduzir o retrato e a paisagem clássica a categoria dos absurdos inúteis. E fora de dúvida que isso é inteiramente falso. A fotografia colorida apenas registra e conserva, sob forma fácil de reproduzir, as matérias-primas com as quais o pintor de retratos e o paisagista trabalham. Usado tal como Thompson o fez, o filme colorido faz muito mais coisas, além de registrar e preservar a matéria-prima da arte não representativa. Na verdade, ele se transforma no produto acabado. Assistindo a Nini, fiquei surpreendido ver que praticamente cada artifício inventado pelos velhos mestres da arte abstrata e reproduzido até causar náuseas pelos acadêmicos e maneiristas dessa escola durante os últimos 40 e mais anos, surgiu vivido, brilhante, intensamente atraente nas sequências do filme de Thompson. Nossa aptidão para projetar poderosos feixes de luz não só nos possibilitou criar novas formas de arte visionária como também brindou uma das mais antigas artes, a escultura, com um novo encanto que ela jamais possuíra. Já mencionei, em passagem anterior, os mágicos efeitos criados pela iluminação de antigos monumentos e de obras da natureza. Refeitos semelhantes podem ser conseguidos ao iluminar com refletores as obras de estatuária. Fuseli encontrou inspiração para algumas de suas melhores e mais ardentes ideias pictóricas estudando as estátuas do Monte Cavalo à luz do crepúsculo ou, ainda melhor, quando os relâmpagos as iluminavam em plena escuridão. Podemos hoje criar iluminações semelhantes às do pôr do sol ou do relâmpago. Podemos iluminar nossas estátuas sob o ângulo e com a intensidade que desejarmos. Diante disso, a escultura pode nos revelar expressões novas e belezas insuspeitadas. Visite-se o Louvre à noite, quando as relíquias gregas e egípcias estiverem iluminadas. Encontrar-se-ão novos deuses, ninfas e faraós, quando os refletores se forem sucedendo, de um quadrante para outro, na iluminação da mesma estátua. Ver-se-á toda uma família de desconhecidas vitórias de Samotrácia. O passado não é coisa fixa e inalterável. Suas realidades vão sendo redescobertas a cada geração. Seus valores sofrem reavaliações. Seus significados recebem novas definições, de acordo com as tendências e preocupações da E. baseando-se nos mesmos documentos, bibliográficos, arquitetônicos e artísticos traço, cada concebe sua própria idade média, uma China a seu sabor, uma ela de patenteada e com direitos de reprodução reservados. Hoje em dia, graças aos recentes progressos na tecnologia da iluminação, podemos ir além de nossos predecessores. Não só reinterpretamos as grandes obras de escultura que o passado nos legou, como também conseguimos alterar a aparência dessas obras. As estátuas gregas, tais como as vemos, iluminadas com uma luz que jamais pairou sobre a terra ou sobre os mares no passado, e então fotografadas em uma série de grandes planos fragmentários, sob os mais absurdos ângulos traço, guardam pouco ou nenhuma semelhança com aquelas mesmas estátuas, vistas críticos de arte pelo público em geral nas escuras galerias de arte sobre as gravuras do passado. O objetivo do artista clássico, seja qual for o período a que ele pertença, é buscar a ordem no caos da experiência, é apresentar um quadro racional e compreensível de realidade, em que todas as partes sejam vistas com nitidez e guardem entre-se proporções corretas, de modo que o observador saiba precisamente o que é aquilo. A nós, esse ideal de ordenação racional não nos atrai. Em consequência, quando deparamos com obras de arte clássica, empregamos todos os meios ao nosso alcance para fazê-las parecer algo que elas não são, nem quem as fez jamais pretendeu que fossem. De uma obra, cujo principal mérito está em sua unidade de concepção, escolhemos um único aspecto, concentramos sobre ele nossos refletores e, assim, apresentamo-lo, excluindo todos os outros aspectos, ao consciente do observador. Onde um contorno nos parece demais contínuo, de uma nitidez muito viva, desfazemo-lo, alternando sombras impenetráveis com manchas de luz deslumbrante. Quando fotografamos uma figura ou um grupo escultural, usamos a câmera fotográfica para isolar uma parte que será então apresentada em enigmática independência do todo. Esses artifícios nos permitem retirar o classicismo à obra clássica mais pura. Submetido ao tratamento pela luz e retratado um hábio fotógrafo, um fídea se transforma em uma peça de expressionismo gótico, um prascíteles, em fascinante e obra surrealista, colhida nas mais recônditas profundezas do subconsciente. Isto pode ser lamentável, do ponto de vista da história da arte, mas é, certo, incrivelmente divertido. Apêndice 4 Pintor a serviço do Duque de Lorena, seu torrão natal, e, depois, do rei da freiança, Georges de Latour era considerado em vida, e com toda a justiça, um grande artista. Com a ascensão ao trono de Luís XIV e o nascimento melhor diríamos, o culto intencional, de uma nova arte de Versalhes, aristocrática em seus motivos e tipicamente clássica quanto ao estilo, a reputação desse homem, outrora famoso, sofria um eclipse tão completo que, duas gerações mais tarde, até mesmo seu nome caiu no esquecimento. E as obras que a ele sobreviveram passaram a ser atribuídas aos irmãos Lenine, a Untorst, a Zurbaran, a Murilo e até Velázquez. A redescoberta de Latour começou em 1915, tendo sido praticamente completada em 1934, quando Louvre organizou a notável exposição dos pintores da realidade. Desconhecido quase 300 anos, um dos maiores pintores franceses voltou do túmulo para reclamar seus direitos. Georges de Latour foi um desses visionários extrovertidos cuja arte reflete fielmente certos aspectos do mundo exterior, mas o faz em tal estado de transfiguração que o mínimo pormenor adquire importância intrínseca, uma manifestação do absoluto. A maioria de suas composições versa sobre figuras iluminadas uma simples vela. Uma única vela, como Caravaggio e os espanhóis o demonstraram, pode dar lugar aos mais impressionantes efeitos teatrais. Mas Latour não se interessava a efeitos cênicos. Nada há de dramático em suas obras, nada de trágico, patético ou grotesco. Não há representação de ações nem apela ao tipo de emoções que leva as pessoas a buscar o teatro para com elas se citar e, em seguida, acalmar-se. Seus personagens são essencialmente estáticos. Jamais fazem qualquer coisa. Apenas estão lá, do mesmo modo que um faraó de pedra, um bodisata de quimera ou um dos anjos de pés chatos de Piero. E a vela única é empregada, em cada caso, para acentuar essa intensa, ainda que clássica, presença impessoal, exibindo objetos comuns, submetidos a uma iluminação incomum. Latour fazia com que a chama acentuasse o mistério vivo e a inexplicável maravilha que é a mera existência. Há tão pouca religiosidade em seus quadros que, em muitos casos, não é possível concluir se temos diante de nós uma ilustração da Bíblia ou um estudo de modelos à luz da vela. Será nativionade, existente em Renes, ou apenas uma natividade, e que representará o retrato de um ancião adormecido, sob o olhar de uma jovem. Seria São Pedro, visitado na prisão pelo anjo libertador. É impossível dizê-lo. Mas, embora a arte de Latour seja quase que inteiramente destituída de religiosidade, continua a ser profundamente religiosa pelo que revela, com uma intensidade jamais excitada, dona e presença divina. Convém acrescentar que, como indivíduo, esse grande intérprete da imanência de Deus parece ter sido orgulhoso, rude, intoleravelmente arrogante e avarento. O que vem de mostrar, uma vez mais, que nunca se pode encontrar uma correspondência perfeita entre a obra de um artista e seu caráter. Apêndice 5 Veilar pintava grandes planos que eram, em sua maioria, de interiores, embora vezes ele também reproduzisse jardins. Em umas poucas obras, buscou combinar a magia da proximidade com o encantamento da distância, representando um canto de aposento de cuja parede pendia um quadro, seu ou alheio, contendo uma paisagem com árvores distantes, montes e céu. Essa era uma oportunidade para tirar o máximo efeito de ambos os mundos, o telescópico e o microscópico, com um único golpe de vista. De resto, só me posso lembrar de um número reduzido de paisagens em grande plano, pintadas artistas europeus modernos. Há um estranho Bosque Van Gogh, no metropolitano de Nova York, o maravilhoso Valezinho de Eumingon Park, de Constable, na Galeria Nacional de Arte Britânica, um mau quadro de milais. Ofélia, que, apesar de tudo, é encantador graças a seu intricado de folhagem este vai vista de muito próximo. E ainda me recordo de um Delacruix que seis de relance, há muito tempo, em uma exposição de penhores, um tronco, com sua ramaria coberta de flores, retratado de muito perto. E claro que deve haver outras obras, mas, se outras seis, delas já não me lembro. Seja como for, nada há no Ocidente que se equipara às reproduções em grande plano da natureza, de autoria dos pintores chineses e japoneses. Um galho de ameixeira em flor, um palmo de haste de bambu com suas folhas, passarinhos entre arbustos, vistos a pouco mais de uma extensão de braço, flores, folhagens, aves, peixes e pequenos mamíferos de todas as espécies. Cada pequeno ser vivo é representado como centro de seu universo, como a razão de ser, segundo sua própria concepção, para a criação deste mundo e de tudo que nele existe. Cada um deles lança a sua própria declaração de independência do imperialismo humano e, ironia, zomba de nossas absurdas pretensões de estabelecer normas puramente humanas para a conduta dos processos cósmicos. Cada um repete para si mesmo a sublime e tautologia, sou o que sou. A natureza, nas distâncias médias, nos é familiar, tão familiar que somos levados a crer que conhecemos realmente tudo a seu respeito. Já se examinarmos muito de perto, a uma grande distância ou sob um ângulo pouco comum, ela nos parecerá perturbadoramente estranha, de uma beleza que ultrapassa a todo o nosso poder de compreensão. As paisagens em grande plano, pintadas pelos artistas chineses e japoneses, são outras tantas demonstrações de que o samsara e o nirvana são uma mesma coisa, e de que o absoluto se manifesta em tudo o que existe. Essas grandes verdades metafísicas, e até pragmáticas, foram representadas pelos artistas do extremo oriente, seguidores da doutrina Zen, de forma peculiar. Todos os objetos próximos eram reproduzidos isoladamente sobre o papel OC da virgem. Assim isoladas, essas figuras fugazes adquirem uma espécie de personalização absoluta. Os artistas ocidentais têm empregado esse mesmo artifício ao pintar figuras sacras, retratos e, vezes, motivos naturais à distância. O moinho de Rembrandt e os ciprestes de Van Gogh são exemplos de paisagens distantes em que se conseguiu realçar ao máximo determinado objeto, isolando-o dos demais. A força mágica de tantas águas fortes, desenhos e pinturas de Goia pode ser atribuída ao fato de suas composições constarem, quase sempre, de umas poucas silhuetas, ou mesmo de uma única, destacando-se contra o fundo vazio. Essas formas silhuetadas possuem o dom visionário do valor intrínseco, que o isolamento dos demais objetos amplia até uma intensidade preternatural. Na natureza, como nas obras de arte, o isolamento de um objeto tende a emprestar-lhe um valor absoluto, para conferir-lhe aquele significado mais que simbólico que se pode identificar com a existência. Buti teresa não trei, of mani, oni, a singla é fiel de Uishun Avel ou Eirpon, botof tenspeakof sometintatisgoni. Aquele algo que o Ordsworth anão mais podia ver era um brilho visionário. Aquele brilho, lembro-me bem, e aquela importância intrínseca eram as características de um carvalho solitário, que podia ser visto do trem, entre Reading e Oxford, visejando no topo de um pequeno outeiro, em meio a vasta extensão de terreno cultivado, e que se projetava contra o pálido céu do norte. Mas há uma árvore, dentre muitas uma, um único campo para o qual lancei o olhar. Falam ambos de algo que se foi. Os efeitos do isolamento, combinados com os da proximidade, podem ser estudados, em toda sua mágica singularidade, em uma extraordinária pintura de um artista japonês do século XVII que foi também famoso esgrimista de seu tempo e estudioso da doutrina zen. Representa um açor empolheirado na ponta de um galho seco, esperando não se sabe o que, mas no mais alto estado de tensão. Acima, abaixo e em torno da ave, nada. O pássaro emerge do vazio, daquela condição eternamente inexprimível e destituída de forma que, não obstante, é a própria substância do múltiplo, concreto e transitório universo. Aquela ave, em seu galho seco, é o que mais se aproxima do gélido tordo de Ardi. Mas, enquanto o tordo vitoriano insiste em nos querer ensinar qualquer coisa, o açor do extremo oriente contenta-se apenas com existir, em estar, intensa e completamente, lá. Apêndice 6 Muitos esquizofrênicos passam a maior parte de seu tempo em um lugar que não é a terra, o céu, nem tampouco o inferno, mas sim um mundo cinzento e umbroso, povoado de fantasmas e quimeiras. O que se dá com esses portadores de psicoses ocorre também, embora em grau muito menor, com certos neuróticos atingidos uma forma mais branda de doença mental. Recentemente, chegou-se à conclusão de que é possível produzir esse estado de vida angustiante administrando a um paciente uma pequena dose de um dos derivados da adrenalina. Para os vivos, as portas do céu, do inferno e do purgatório abrem-se, não meio de pesadas chaves duplas de metal, mas sim pela presença no sangue de um conjunto de substâncias químicas e pela ausência de outras tantas. O mundo das sombras, habitado alguns esquizofrênicos e neuróticos, lembra de perto o mundo dos mortos, tal como a descrita em algumas das religiões mais antigas. Assim como as almas penadas de Sheol e do Hades, de que nos fala o Homero, essas criaturas mentalmente desequilibradas perderam o contato com a matéria, com o idioma e com seus semelhantes. Não têm interesse na vida e acham-se condenados à inutilidade, à solidão e a um silêncio apenas quebrados seus próprios gronhidos e sons inarticulados. O histórico da evolução da escatologia demonstra um progresso genuíno progresso esse que pode ser descrito, em termos teológicos, como a passagem de Hades para o céu, em termos químicos, como a substituição mescalina ou ácido lisérgico da adrenalutina e, em termos psicológicos, como a passagem da catatonia e das sensações de realidade. Para um sentimento de sublime realidade na experiência visionária e, finalmente, para a própria experiência mística. Apêndice 7 Jericaut foi um visionário negativo, pois, embora sua arte fosse quase que obsessivamente fiel à natureza, essa fidelidade era prestada a uma natureza que havia sido magicamente transfigurada para pior, tanto em sua percepção como na reprodução do que for apreendido. Começo pintar uma mulher, disse ele uma vez, mas ela acaba sempre como um leão. Na verdade, seus quadros acabavam, mais frequentemente, se revelarem algo bem menos agradável que um leão, um cadáver ou mesmo um demônio. Sua obra-prima, a prodigiosa Jangada da Medusa, não foi pintada tendo como modelo seres vivos, e sim corpos doentes em decomposição. Sonhos de cadáveres que lhe eram fornecidas estudantes de medicina. O busto macilento e a face amarelada de um amigo que estava sofrendo de uma doença do fígado. As próprias ondas em que se balançava a Jangada, o seu mesmo, tem cor de cadáver. É como se todo o universo se houvesse transformado em necrotério. E há ainda suas demoníacas pinturas. O Derby, vê-se logo, está sendo disputado no inferno, destacando-se de um fundo que arde em chamas soturnas de escuridão visível. O cavalo assustado pelo relâmpago, exposto na Galeria Nacional, é a revelação, em um breve momento roubado à marcha do tempo, da estranheza da peculiaridade sinistra, infernal mesmo, que se esconde nas coisas mais familiares a nós. No Museu Metropolitano há um retrato de criança. E que criança? Em seu casaco lugubremente brilhante, o pequenino lembro que Baldelaire costumava chamar um satanás em botão, um satã em herbe, e um nude homem, também no Metropolitano. Outra coisa não é senão o satanás em botão já adulto. Pelo que disse relatam seus amigos, depreende-se que Jericho ativia normalmente o mundo que o rodeava como uma sucessão de apocalipses visionários. O fogoso cavalo de uma de suas obras mais antigas, oficer de chassé urstraço. Ele o vira certa manhã na estrada para a sainte clude, entre a poeira que os raios do sol estivar realçavam, a empinar-se a corcovear entre os varais de um ônibus. Os personagens da jangada da medusa foram pintados diretamente, um a um, na tela virgem. Não houve qualquer esboço preliminar do conjunto da composição, nem um estabelecimento gradual da harmonia de tons e matizes. Cada revelação particular, de um corpo em decomposição, de um doente apresentando um quadro de hepatite avançada, ia sendo integralmente reproduzida tal como era vista e artisticamente concebida. Um milagre de gênio, cada apocalipse sucessivo se ia adaptando magicamente a uma composição harmoniosa que só existia, quando a primeira visão apavorante foi transferida para a tela, na imaginação do artista. Apêndice 8 em Sartor Rezartus Carlio deixou que seu biógrafo psicossomático, Dr. James Alidai, chamem-se o MR. Carlyle, me patiente. De uma surpreendente descrição de um estado de espírito psicótico, em boa parte depressivo, mas algo esquizofreênico. Os homens e mulheres que me rodeavam, escreve Carlyle, embora falando comigo, não passavam de figuras, eu tinha praticamente esquecido que eles estavam vivos, que não eram simples autômatos. A amizade era apenas uma incrível tradição. No meio de suas ruas apinhadas e de suas reuniões, eu caminhava solitário, eu era bravio qual o tigre na selva, embora fosse meu próprio coração, e não o do próximo, que eu devorava para mim. O universo estava inteiramente vazio de vida, de finalidade, de evolução, até de hostilidade. Não passava de uma máquina vapor imensa e inteiramente improdutiva, avançando, em sua completa indiferença, para esmagar-me, membro após membro inteiramente sem esperança. Tampouco sentia um medo definido, fosse ele ao homem ou ao demo. E, no entanto, estranho que pareça, vivia em contínuo, indefinido e lânguido pavor, trêmulo, pusilânime, apreensivo sem saber que, parecia que todas as coisas, do céu e da terra iriam fazer-me mal. Era como se o céu e a terra não passassem de imensas mandíbulas de um monstro devorador, enquanto eu, em agonia, esperava ser elas esmagado. René e o idolatra dos heróis fizeram, como se vê, descrições de experiências semelhantes. O infinito era apreendido ambos, mas sob a forma do sistema, da imensa máquina a vapor. Ainda para ambos, tudo era importante, mas negativamente importante, de modo que cada acontecimento era inteiramente desorientador, cada objeto, intensamente irreal, cada ser humano, preenso de evolução. Era considerado um boneco mecânico, movendo-se grotescamente para o trabalho e as distrações, amando, odiando, pensando, sendo eloquente, heroico, santo ou o que mais se pudesse querer, mesmo porque os autómatos nada a valem se não forem versáteis. O pseudônimo literário de Georgiolion Rousseau, poeta e pintor irlandês. Arfuate, monge budista que atingiu a luz, santo budista. O Eutanshaung é uma concepção filosófica do universo como decorrência do rumo dos acontecimentos no mundo como um todo. Bodhisattva, santo budista, aquele que, seguindo as pegadas do Buda, deverá, em encarnação futura, tornar-se também um Buda. Técnica de usar pontos individuais de tinta que juntos fazem uma imagem. Yggdrasil, freio eixo gigante da mitologia escandinava, que simboliza o universo. Ver apêndice 1. Ver apêndice 2. Ver apêndice 3. Ver apêndice 4. Comara Suami, Akati Transformation of Fernia Turinarte, p. 40. Ver apêndice 5. Sechei, Ena Jornal do Nishisoprene, Paris, 1950. Ver apêndice 6. Ver apêndice 7. Ver apêndice 8. Ver tibiologia Fumans Tarvation, a case e os relatórios recentes. Da pesquisa sobre o papel das carências de vitaminas nas doenças mentais, realizada na Califórnia Meridional pelo Dr. George Watson e seus assistentes.